Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Igreja Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus 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 Boa tarde, xalão, xalão, graça e paz, paz de Cristo, muito bem-vindos, muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs em Cristo, que bom estarmos aqui juntos para mais uma oportunidade de um seminário, talvez um seminário de intercessão, treinamento de intercessores, que é o nosso seminário de batalha espiritual 2, nível 2, treinamento de intercessores. Fiz aqui um apanhado do material, consegui colocar bastante conteúdo para estarmos vendo nesta tarde, vai ser resumido, porém, não deixarei de dar o conteúdo aqui, que é o principal do seminário, então, é benção estarmos aqui juntos, que Deus te abençoe grandemente e poderosamente, em nome de Jesus, se você tiver possibilidade, vai passar o link para mais pessoas em seus grupos, listas de transmissão, enfim, de um a um, eu passei para algumas pessoas, mas é muito corrido para mim cuidar de tudo, o stream isso aqui, passar os links e tal, então, não dê para passar para muitas pessoas, mas eu conto com a sua ajuda aí, que você possa passar aí, estar aí passando o pessoal, aproveitar essa oportunidade, já que é um seminário aberto e também nós estamos deixando ele aberto no YouTube, ou seja, quem tiver acesso aí, vai poder ver agora e com o link poderá ver em qualquer outro momento. Amém? Vamos orar, estou com a oração aqui, profeticamente, quero declarar a oração sobre a sua vida também, pai, eu quero declarar a oração sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos amados irmãos e irmãs que estão vendo esse seminário agora, verão em outro momento, pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a oração quebra o julgo, a oração que traz a tua presença, o teu óleo fresco, o teu Espírito Santo sobre nós, a oração que tem uma representação profética e recebemos essa representação profética, e quero declarar, senhor, a tua proteção sobre a vida de cada um de nós, proíbo qualquer forma de retalhar essa e contratar contra as nossas vidas, e estamos com a nossa mente que ativa a pessoa de Cristo, com todo o pensamento que ativa a pessoa de Cristo, totalmente rendidos ao senhor para aprendermos através do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, senhor, estamos aqui e contamos com sua ajuda, Espírito Santo, aquilo que se cumpre na sua palavra, 14 e 26 de João, que o teu Espírito, pai, ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo o que Jesus tem dito, então, que o teu Espírito seja nos ensinando todas as coisas, lembrando tudo o que Jesus tem dito, estamos aqui tratando os negócios do reino, estamos aqui baseados na tua palavra, que fala, senhor, nos adestra para a batalha, ó Deus Todo-Poderoso, vem nos adestrar, vem nos ensinar, vem, senhor, nos levar para níveis mais altos de conhecimento da sua palavra, meu Deus, querido irmão do pai, aqueles que já estão trabalhando nessa área, aqueles que não estão, pai, que o senhor esteja aumentando o nível, em nome de Jesus. E mais uma vez, queremos declarar portas fechadas para o atalhador e portas abertas para o teu reino, sobre as nossas vidas, vem o teu reino sobre nós, em nome de Jesus. Um alô aqui, alguns amados irmãos e irmãs já deram uma saudação, a professora Maria Estreadora, a Elisângela Taylor, a Gilead, João Paulo, Presbítero João Paulo, a Flávia Vargas, Valdir, aqui Farol do Brasil, Ricardo e Carla, Cleiton, Luciana, Leila, Simone, Júlio, acho que eu tinha falado, Luísa Dourado, lá de Portugal, os demais amados irmãos e irmãs, glória a Deus, um privilégio estar com vocês, vocês estão loucados, vocês estão assistindo aí e não estão loucados, não vou deixar uma saudação aqui, Elisa também, muito bem-vinda Elisa, Deus abençoe poderosamente todos os de Araguaia do Sul, que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e os guardas de entendimento, em nome de Cristo Jesus e vamos rapidamente aqui já para a nossa tela, para aproveitarmos bem o tempo, vamos remir o tempo, vamos aproveitar aqui muito bem esse tempo e mais uma vez te digo, vai à frente aí, vai passando para mais pessoas aí, que poderão ver agora, poderão ver em outro momento, aproveitando a oportunidade que esse seminário está totalmente aberto aí para quem quiser ver, quem quiser aprender, quem quiser saber mais nessa área de interseção, está em níveis mais altos, vamos trazer aqui o seminário básico de interseção, eu sempre falo o seguinte, nós não podemos ir para um outro nível se não tivermos o básico primeiro, o básico vem de uma interpretação da palavra, quer dizer base, é uma base, se não tiver uma base, uma alicerce, por exemplo, estou aqui em cima da mesa, está o notebook, está o celular, está a luz ali, outros equipamentos aqui, enfim, mas eu tenho uma base, ele está aqui em cima da mesa, se eu não tiver essa base, não tenho como apoiar esses equipamentos, assim é o básico, existem vários níveis aí, interseção, batalha espiritual, mas vamos falar do básico, para que com o básico a gente possa ter alicerce para receber muito mais de Deus, então aqui eu quero ler um texto que está em Salmos capítulo 144, verso de número 1, assim está escrito, bendito seja o senhor rocha minha que treina as minhas mãos para batalha, os dedos para a guerra, então aqui o salmista Davi é o salmo de Davi, ele que escreveu esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá uma palavra de louvor aqui, ele diz que bendito seja o senhor rocha minha que treina as minhas mãos para a batalha, os dedos para a guerra, então nós somos pelo senhor treinados para a batalha, treinados para a guerra, esse é o objetivo do seminário do Ministério Projeto de Deus, que é o nosso ministério, então estamos aí há mais de 20 anos ensinando, cura da libertação, interseção, semana passada fizemos um seminário só sobre iniquidades, que tínhamos feito ele presencialmente desde 2007, nunca tínhamos feito ele online, e aí se você tiver interesse, se você não tem o link, pode solicitar que a gente vai estar passando, é um material riquíssimo na área de iniquidades. E vamos agora para o nosso seminário de interseção, treinamento de intercessores, o primeiro assunto aqui fala o que é interseção, eu quero que você esteja acompanhando aí na tela, coloquei os slides para que você tenha também algo visual, e com o visual a gente retém mais, deixa eu colocar aí a tela em mais destaque aqui, o conteúdo, eu fico abaixo aqui, a imagem, ok, então o que é interseção? É estar na brecha entre Deus e a humanidade, ter ouvidos nos céus e boca na terra. O intercessor, uma das primeiras características é que ele é ter ouvidos no céu, ele está ouvindo aquilo que é do reino de Deus, ele está baseado, motivado apenas por circunstâncias, por notícias, enfim, por tudo aquilo que é colocado hoje, nós somos bombardeados com notícias, não conhecimento, conhecimento é algo mais aprofundado, mas notícias fúteis, notícias muitas vezes mentirosas, enganosas, são formas e estratégias do inimigo, que ele usa muito bem a área de comunicação, aliás, precisamos usar muito bem também, de excelência, porque Deus faz tudo e nos dá o conhecimento em excelência, muito mais do que inimigo, precisamos usar, ser mais astutos do que aqueles que estão no reino das trevas, usado a comunicação também para trazer conhecimento daquilo que é de Deus. Então, o intercessor, uma intercessora, ele tem, primeiramente, ele está conectado com Deus, ele tem ouvidos nos céus e boca na terra, ele ouve aquilo que é do céu para liberá-lo aqui na terra. O intercessor profético, o que é intercessor profético? Alguém que é inspirado e tem uma visão, inspirado pelo Espírito Santo em como e no porquê interceder. Então, veja bem, o intercessor profético, ele não está inspirado ou baseado apenas naquilo que os olhos veem de forma limitada, mas ele recebe a inspiração de Deus, do céu através do Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele recebe ali, em nome de Jesus, aquela instrução para poder interceder. Ele não intercede aquilo que dá vontade, porque se formos interceder aquilo que dá vontade, a gente pode ficar o dia inteiro, 24 horas, ininterruptamente, sem interceder, e pode não produzir efeito aquela nossa intercessão. Então, ele tem que receber do céu, ele vê além, ele tem uma visão privilegiada, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Então, o intercessor profético, ele tem uma visão privilegiada, tanto do mundo físico como do mundo espiritual. Então, essa visão privilegiada dele, que ele tem, é uma visão daquilo que é o reino de Deus, não é uma visão limitada, não é uma visão contaminada, não é uma visão distorcida, ou cheia de narrativas que esse mundo oferece. Ele está recebendo do céu para interceder aquilo que está no coração de Deus. A visão dele é privilegiada. Boa noite, Mãe Cleide, Marcelo, pessoal aí da intercessão do Bola de Paranaguá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, aqui, prosseguindo, ele vem além, tem uma visão privilegiada, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual, do natural, como do sobrenatural, visível e do invisível. Ora o que está no coração de Deus. Então, o intercessor profético, ele ora aquilo que está no coração de Deus. Ele recebe uma inspiração do que ele deve orar. Ok? O que é prioridade, o que é alvo de Deus. A palavra de Deus fala em Romanos 8, 26, não sabemos orar ou interceder como convém. Se não temos visto o fruto das nossas orações e intercessões, devemos perguntar a Deus qual o motivo, o que tem impedido ou interrompido. feito com que nossas súplicas não se tornem atendidas, pois quem intercede por nós diante de Deus é o Espírito Santo. Ele nos dá a instrução da intercessão. O intercessor está entre a humanidade e Deus. O intercessor é uma ponte de ligação. O intercessor tem uma visão privilegiada de todas as situações, pois vê além, tem ouvido no céu e boca na terra. E disserem no espiritual o que trará mudança no físico. Agora aqui, num contexto de interpretação da palavra intercessão, erram os que usam a palavra intercessão como sinônima para oração. Oração significa falar com Deus. Oração, ó Deus, eu preciso de ti. Deus, obrigado por esse dia. Deus abençoe esse alimento. Deus, estou aqui na tua presença. Deus, venha sobre a minha vida. Isto é oração. Intercessão é um ato de guerra. Intercessão é ir a Deus em favor de outro, ou pôr-se no lugar de outro. Assim, toda intercessão é oração, mas nem toda oração é intercessão. Derivada da palavra latina inter e ceder. Interceder significa estar entre ou colocar-se na brecha. Agora vamos ver o texto que fala em Ezequiel sobre estar na brecha. O Senhor disse pelo profeta Ezequiel, Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então vamos ver aqui uma interpretação, talvez um pouco diferenciada daquilo que a gente tem em nossa mente com relação a esse texto. Ah, Deus está procurando intercessores, não acha intercessores, porque ninguém se dispõe, porque ninguém quer interceder, ninguém quer pagar preço. Não. Não é neste sentido. Aqui é o seguinte. Houve a queda lá em Adão e Eva. O domínio da terra que estava sobre Adão e Eva foi entregue a Satanás de bandeja ali pela ingenuidade espiritual e emocional, pela imaturidade espiritual e emocional de Adão e Eva. Aí Deus precisava fazer algo. Ele poderia. Sim, no plano B, ele não teve esse plano B, ou não colocou em prática. Não é o desejo dele colocar em prática. Tirar o homem. Já que o homem caiu, ele poderia levantar um outro ser. Deus criou o gênero humano e o gênero animal. Poderia extinguir o gênero animal e criar um outro ser para aprovar a terra. Ele não fez isso. Ele poderia, então, tirar o direito do livre-arbítrio, do livre escolha, da livre vontade do ser humano. que ele nos dá esse direito, até mesmo de escolher se o ser humano escolher se quer servir a ele. Olha que tremendo. Aí, o que acontece? Dentro deste contexto também, ele poderia, então, ter achado uma outra maneira, mas ele investiu de novo no homem. Ele investiu no homem. Olha que tremendo que Deus fez. Ele investe no homem. Ele, então, acha alguém para entrar na brecha. Ninguém poderia entrar na brecha ali porque toda a humanidade, a partir, e Deus olhando para o futuro, reino espiritual não existe passado, nem futuro é eterno e presente, tanto que aquilo que Jesus fez há mais de dois meses está disponível agora. O que acontece é que, neste contexto, igreja, ele estava vendo na frente e não via nenhum homem que pudesse entrar na brecha porque o homem estava com o seu DNA prejudicado, distorcido, com iniquidade, pecado, transgressão, quebra de lei e mandamento. A partir de Adão, a raça, a dali para frente, os descendentes de Adão, até nós e as gerações futuras, até ele quis voltar, estão assim. Precisa de uma redenção. Ele olha e não acha ninguém. Então, nesse não acha ninguém, o que ocorre aqui? Ele recorre para Jesus. Ele envia o seu próprio filho para entrar na brecha pela humanidade. Então, Jesus vem e paga o preço pela humanidade, toda a humanidade. Ele paga o preço, ele pagando o preço por toda a humanidade. O que acontece? A humanidade, então, está sendo restaurada por Deus, restituída da sua natureza caída. Isso é entrar na brecha. Jesus fez por mim, fez por você, fez por nós, nós fazemos isso por outras pessoas. Então, agora, em Cristo, no nome de Jesus, ele pode olhar para a humanidade e achar intercessores proféticos, intercessoras proféticas que vão entrar na brecha por toda a humanidade. Olha que tremendo. Olha que coisa maravilhosa isso que Deus faz. É isso que ele fez em Cristo. Jesus entrou na brecha. Nem o ser humano tinha autoridade espiritual para entrar na brecha antes de Cristo. Depois de Cristo, todos podem entrar na brecha. Então, em português, a palavra interceder significa pedir, rogar, suplicar, intervir em favor de. Deus sempre se valeu de um justo para fazer a ligação, para chegar ao injusto. Valeu-se de Jesus para intervir ou para ligar sua santidade com o pecado em nós. o que não significa unir-se ao pecador, mas chegar a ele para transformá-lo, para levá-lo à santidade de Deus. Assim, a intercessão também significa ligar Deus em reconciliação com a criação caída. Havia uma separação entre nós e Deus. Isaías 59 fala isso. Posta a questão em termos teológicos, vemos que intercessão é um ato de pleitear por alguém. É a iniciativa de um irmão, de um justo que, no modo de ver de Deus, tem o direito de fazê-lo a fim de obter misericórdia para a vida necessitada. Aqui nós podemos recorrer à palavra lá em Romanos, por exemplo, capítulo 4, verso 27, me vê a memória aqui, Romanos 4, verso 27, quer dizer, 25, perdão, não entendi, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ele é entregue para nos justificar, ressuscitou-nos fazendo justos com ele. Romanos 5, 1, justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nós, Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, podemos entrar na brecha, podemos interceder pela humanidade. Tem um ditado que diz assim, Deus não interfere na irresponsabilidade do ser humano, de nenhum ser humano. Ele deu o direito de escolha a não ser que um outro ser humano responsável seja, lavado e remido pelo sangue de Jesus que é autorado de Cristo na sua vida, entre na brecha por aquele responsável. A palavra de Deus diz, há caminhos que não parecem caminho de vida, mas no final são caminhos de morte. A humanidade caminha para a caminha de morte, a menos que haja uma intercessão por ela, porque Jesus já pagou o preço, consumou todas as coisas. E traga esta paga, esse sacrifício e ficaram o substituto de Cristo por toda a humanidade a aquele ser humano que vive na responsabilidade até então. Aí vai lá uma transformação. Então, quem ou o que poderá exercer a oração de um santo de Deus, de uma santa de Deus? Você é um santo de Deus, você é uma santa de Deus, Igreja Viva de Jesus. Você não é apenas um membro de igreja, você não é apenas uma pessoa que não tem, ah, não sei para onde eu vou e tal, não, você sabe, você tem um destino, o teu destino é a pata celestial, mas enquanto estamos aqui nessa terra, vamos marcar vidas no nome de Jesus também através da intercessão. Essa frase veio de uma jovem que anos atrás isso ocorreu, ela veio de um retiro espiritual e falou que ela não conseguiu resistir a oração de alguém que estava intercedendo por ela, ela se converteu. Então, cheguemos antes do que as obras, as ferramentas que o diabo tem para roubar mas destruir o ser humano, cheguemos antes com aquela proposta de Jesus, vida e vida com abundância para toda a humanidade. Então, a intercessão ela tem como alvo mudar as circunstâncias, a intercessão visa alterar a ordem das coisas, ela não muda Deus pois Deus é imutável, muda, porém, as circunstâncias, o quadro, a configuração que se apresenta na vida do ser humano naquele momento, até que chegue a intercessão. Orar é uma ação diferente de interceder, já falamos, então, o intercessor é o que vai a Deus não por causa de si próprio, de si mesmo, embora ele interceda por ele mesmo, mas por causa dos outros. Senhor, eu me coloco aqui na intercessão, na brecha, por essa pessoa, por essa situação, por essa doença, por essa enfermidade, por essa maldição que está na vida da pessoa, por essa cegueira espiritual e assim por diante. Ele se coloca numa posição de sacerdote entre Deus e homem para pleitear a sua causa, a causa do homem. Então, vamos ver aqui o que fala 1 Pedro, capítulo de número 2, versos 9 e 10. Ok. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de profriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aqui não se trata de um fim sacerdotal eclesiástico, porque antes deles somos sacerdócio real, sacerdócio do reino de Deus, cada um de nós a partir da conversão entre isso. Estamos, então, exercendo esse sacerdócio, indo aos lugares para remover as pessoas das trevas da cegueira espiritual em nome de Jesus, através da nossa intercessão. A nossa intercessão, ela rompe paredes geográficas, você pode estar aqui intercedendo por alguém que está lá em Dubai, que está no Japão, que está na China, que está na Coreia, você pode estar aqui agora intercedendo por alguém que você nem conhece, você pode estar intercedendo, eu te levo ali numa carga de intercessão, num ofício intercessório a você a você estar intercedendo por alguém que você nem conhece, não sabe o nome, mas que está num país que você talvez nem tenha ouvido falar antes. Bem-vindo André, André Luiz, glória a Deus. Então, o que que acontece, amada Igreja Viva de Jesus? A intercessão tem que queimar o nosso coração, tem que gerar uma paixão por aquilo que Deus ama, e nós vamos falar em seguida, qual a razão de intercedermos? Então, intercessão é dar luz no reino do Espírito às promessas e propostas de Deus para a humanidade, Deus tem um plano, um propósito com toda a humanidade, a intercessão gera, dá luz, traz à vida os propósitos de Deus para a humanidade. É uma oração para que a vontade de Deus seja feita na vida de outros, é descobrir o que está no coração de Deus e orar para que isso se manifeste. Deus levanta hoje um verdadeiro exército de intercessores e intercessoras proféticos, Ele está para trazer à terra o maior derramamento do Espírito já testemunado, afinal, a palavra de Deus diz, como as águas cobre o mar, assim será a terra cheia do conhecimento de Deus. através da unção do Espírito Santo. Então, Deus levanta hoje esse verdadeiro exército. Para tanto, seu Espírito traz ao corpo de Cristo um peso de intercessão, pois a oração intercessória é a ferramenta usada por Ele para manifestar na vida dos homens seus poderosos feitos. Então, amada Igreja Viva de Jesus, interceder é algo que queima o nosso coração. Interceder a algo que queima em todo tempo, que nos leva a entrarmos na brecha pela humanidade, que nos faz vermos fatos, mas não estarmos ali. Boa tarde, irmã Júlia, muito bem-vinda. Isso aí, irmã Simone, ajuda, like, 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 colocando like, mandando esse link para frente, em nome de Jesus. Quantos pastores você conhece, quantos líderes você conhece, quantos irmãos em Cristo você conhece, pode mandar, deixa que o Espírito Santo faz a obra. Então, aqui, amada Igreja de Jesus, interceder a ver a necessidade de intervenção de Deus nas mais diversas situações, é captar a mente de Cristo, e nós temos a mente de Cristo, de modo a ver as circunstâncias como Cristo as vê, e unir-se a ele em súplica para que Deus se mova de tal maneira que sua vontade e propósito divino sejam cumpridos nas vidas dos homens e das nações. Interceder a combater, o ato de guerra, tudo é gerado dado à luz através da intercessão. Jesus, o nascimento dele, você pode observar em Lucas, nascimento de Jesus Cristo, Lucas 2, 25, 38, havia a intercessão de Simeão e Ana, para o nascimento de Jesus, havia uma cobertura de intercessão. Aquilo que esperamos para um culto, uma reunião, uma célula, um seminário, um congresso, na família, em todas as demais áreas, passa pela intercessão. Caso não se invista na intercessão, não se pode esperar pelos melhores resultados, como frutos, etc. Não se pode ter a visão utópica de colher aquilo que não se plantou. O reino de Deus é conquistado à força e os valentes o conquisto por esforço, conforme Mateus 11, 12. Aqui inclui sem intercessão. Não se pode esperar, por exemplo, de um culto um resultado que se alguém chega ali cinco minutos antes, que seja poucos minutos antes, o Senhor abençoe esse culto, vai no louvor, o Senhor abençoe, que desça o teu fogo. Gente, não vai passar do teto. Então, amada Igreja Viva de Jesus, nós precisamos entender a importância de intercessão, a necessidade de intercessão e entender que Deus nos busca como intercessores. Deus quer, Deus quer que sejamos intercedendo, que sejamos entrando na brecha, que sejamos a boca dele aqui nesta terra, amada Igreja Viva de Jesus. Ele quer, Ele deseja, Ele anseia por isso e precisamos estar apostos em prontidão, não estamos aqui nesse mundo passando o dia, simplesmente estamos aqui para mudar a história, somos story makers, os escrevedores da história em Cristo Jesus. Nunca são movidos então intercessores proféticos ou desmotivados pelas circunstâncias, não olhe para as circunstâncias, alguém diz, olha isso, olha aquilo, você vê, mas aquilo não vai te desmotivar. são movidos, sempre oram movidos pela fé, sem dar ouvidos ao natural, mas sempre movidos e motivados pelo sobrenatural de Deus e pelo seu poder que não está limitado a qualquer circunstância, afinal, vamos lembrar a palavra, por exemplo, Efésios 3,20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós, há um poder operando na tua vida agora. Então, glória a Deus aí, há um poder, esse poder está em você, é o Cristo vivo que habita em você através do Espírito Santo. isso não é motivado pela tua alma, mas é motivado pelo Espírito que toca no teu Espírito e te leva a interceder. Vejam o que diz aqui uma reportagem da revista super interessante de maio de 2009, onde trouxe uma entrevista com o pastor Enoch Edboi da Redmond Christian Church of God da Nigéria, igreja essa com franco crescimento. Esse pastor diz o crescimento estava previsto desde a fundação da igreja na década de 1950. Era uma promessa que Deus tinha feito ao fundador. Mas quando eu assumi a direção, só tínhamos templos na Nigéria. Então, decidi concretizar a promessa de Deus. Veja bem aqui, a visão do intercessor, havia uma palavra, havia uma promessa, temos a palavra, temos as promessas de Deus aqui na Bíblia Sagrada. Ele decidiu fazer o quê? o que os antecessores dele na direção de igreja não fizeram ampliar porque Deus tinha tirado a palavra que a lei ia ser ampliada. Ele foi pela fé, antecedeu e agiu. Veja bem, ele decidiu cumprir a promessa de Deus. O intercessor conhece as promessas de Deus para todas as áreas da sociedade e decide trazer a existência e o cumprimento delas, movendo através da intercessão incessante e constante, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, nada é impossível para Deus e tudo é possível que nós cremos. E porque cremos, veremos a glória de Deus, aqui está o texto de Hebreus, melhor, Hebacuque, 2,14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. A terra se encherá do conhecimento na glória do Senhor. Como? Quando? Quando nós decidimos de fato e de verdade movemos essa terra, enchemos a terra com intercessão. enchermos a terra com intercessão. Deixarmos a terra ser impregnada, tomada pela presença de Deus. Isto é o que a intercessão faz. E você, amado irmão, amado irmão, você é um intercessor, você é uma intercessora. Uma vez ouvi uma frase de um líder que ele falou o seguinte, eu nasci para orar, eu entendo, eu nasci para orar, você nasceu para orar, nós nascemos para orar. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer aquilo que ele receber como clamor através da intercessão do seu povo que está aqui na terra. Afinal, ele diz na palavra dele, Salmo 115,16, deixa eu só confirmar aqui se é esse mesmo, o endereço do texto, 115,16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Bíblia, o décimo completo diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu à humanidade. Dentro dessa humanidade tem convertidos, não convertidos, ateus, tem aqueles que estão servindo o reino das trevas conscientemente, aqueles que estão servindo inconscientemente, tem os convertidos, mas que não têm uma visão profética, tem os convertidos que estão acomodados, tem os convertidos que estão só esperando Jesus voltar, não estão fazendo nada, só engordando espiritualmente. Então, olha quantos que estão entre essa humanidade. Nós temos que sair na frente. Amém? Novo assunto aqui, intercessão profética e genetificatória. A pergunta é, por que nós intercedemos? Você que está me vendo aí, se puder, escreva aí no chat a resposta para essa pergunta. Olá, Lucianeide, muito bem-vinda. Escreva aí, qual seria a sua resposta imediata para essa pergunta? Por que intercedemos? Qual seria a tua resposta? Por que razão nós intercedemos? Por que você intercede? Por que as pessoas intercedem? Por que intercedemos? talvez você tenha uma resposta e eu gostaria até de ouvir a tua resposta ou por que nós intercedemos. Talvez você vai escrever algo aí que tenha a ver com a resposta. Talvez você vai escrever algo que tenha mas não muito a ver. Porque amamos as pessoas. Ok? É uma boa resposta. Para pedir pelo outro, excelente. Vou esperar mais uma terceira resposta e vou falar aqui. já voltando para a nossa tela. Por que intercedemos? Para ajudar. Muito bem. Agora vamos ver esse texto que está aqui em Jeremias 30, 22. Então, vós sereis o meu povo e eu o vosso Deus. Olha que tremendo que Deus fala em Jeremias 30, 22. Vós, toda a população da Terra, serão o meu povo e eu o vosso Deus. Sabe por que que nós intercedemos? Porque Deus tem uma ideia fixa, amada igreja. Qual a ideia fixa de Deus? Que todos os povos sejam dele. E assim, através da intercessão, os encaminhamos a ele. Então, nós intercedemos porque Deus tem uma ideia fixa que todos os povos sejam dele. Ele já resolveu a questão da humanidade. Jesus já veio e já tirou o pecado do mundo. Deus não tem mais problema com o pecado. Jesus removeu o pecado do mundo. A questão é que a humanidade não entendeu ainda e ainda peca. Mas nós intercedemos primordialmente e em primeiro lugar, porque Deus tem uma ideia fixa, ele deseja que todos os povos sejam dele e pagou preço em Cristo por todos os povos. Todos os povos são de Deus por direito de criação, de redenção e de filiação. Então, amada igreja, o motivo, a motivação principal que nos leva a intercedermos pela humanidade é que Deus deseja que todos sejam dele, todos sejam salvos em Cristo, tem o nome escrito no livro da vida, ser cidadãos do reino, sermos cheios do Espírito Santo. Todos sem discriminação. Deus não tem preconceitos humanos, olha lá o Sate, olha lá o ex, ex isso, ex aquilo, olha aqui, não, Deus vê todos e deseja que sejam filhos e filhas, mas só serão aqueles que confessaram Jesus como assim. Então, nós intercedemos, nossa resposta principal é esta amada igreja viva de Jesus. Aqui, como a irmã Simone escreveu aqui, todos os povos sejam de Deus e qual Deus? O Deus vivo, o Deus da Bíblia, o único verdadeiro Deus, os outros são de letra minúscula ou falsos deuses. Esta ideia fixa de Deus, isso é que nos impulsiona o nosso combustível é estarmos alinhados com a vontade de Deus e ele fala assim, Deus, eis-me aqui, eu também desejo que os povos sejam seus. Ou glória a Deus por isso. Revista 19, 31, não recorram aos médios nem busquem a quem consulte os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor Deus de vocês. O que ele diz aqui? Não busquem outros, não busquem falsas religiões, seitas, filosofias, etc, o engano que está aí como ferramenta do diabo para roubar, matar, destruir, mas busquem aquilo que vai ter a vida e a vida abundante que sou eu. Busquem a salvação em Cristo. Ele diz, não precisam de nada disso, vão se contaminar com isso. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ele vem, se intitula, se coloca, se apresenta e faz. Ele já fez, ele nos amou primeiro como nosso Deus. Beijo, Pai. A senhora é meu Deus, a senhora é nosso Deus. Todas as pessoas do mundo são de Deus por direito de criação e de redenção, mas também devem optar por filiação. É um direito que Deus deu de escolha e isso é gerado na intercessão por elas. Deus ama as vidas antes de tudo nas orações deve ser para que as vidas se convertam. Aqui está o texto, Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam. Na versão de King James, Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ele fez e se posicionou lá para estarmos assentados com ele na regência celestiais. Efésios 2, 6. João 1, 12. Mas a todos os quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, aqui, direito de criação, todos são criaturas, Deus criou todos, porque todos são de Deus. Salmo 24, 1. Hebreus 10, 12. Jesus remiu, pagou o preço. E, João 1, 12. Todos podem ser filhos de Deus, aceitando Jesus como Senhor. Olha que tremendo. E aqui nós vemos o versículo universal que nos leva a intercedermos pela humanidade, mas não apenas João 3, 16, mas até o 18. porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Inigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Daqui passe para a eternidade. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Não tem julgamento agora. Tem oportunidade de salvação, mas para que o mundo fosse salvo, por ele, salvo de onde? Da perdição eterna. E aí ele diz quem crê nele não é julgado, quer dizer, por que não tem julgamento? Creu, será perdoado seus pecados que vai se arrepender? Não será julgado pelos seus feitos porque será lavado pelo sangue do cordeiro e os pecados será lançado no mar de esquecimento? Mas quem não crê outra situação, já está julgado. Já vai em direção ao julgamento. Por conta não crê no nome do Unigênito Filho de Deus, ou seja, o Unigênito que se tornou o primogênito. Nós somos os demais filhos de Deus. Então, uma oposição às vidas que é derrubada através da intercessão no nome de Jesus, intercessão contínua. Não é uma vez, ah, eu orei uma vez para aquela pessoa não mudou gente? Quantos anos aquela pessoa tem ali de contaminação espiritual? Poderia resolver uma nação? Sim, mas ele deseja e quer e nos dá o privilégio de escrevermos com ele a história da humanidade a partir de Cristo foi intercedendo por elas. Então, Deus nos dá autoridade sobre aquilo que amamos. Ele ama as vidas, Deus é amor, a maior arma de guerra é o amor. Então, ele diz o quê? Que Deus amou. Ele nos conquistou pelo amor. As pessoas dizem, se não vier pelo amor nem pela dor, veja, se a gente for olhar para esse texto, não tem base bíblica, porque Deus é amor. a dor é a consequência da desobediência do ser humano a Deus. Aí sim, ele mesmo causou a dor em si, mas não foi Deus. O desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Teremos aflições no mundo, teremos provas, mas não vivemos na dor. Ou não é, não vivemos na dor. Então, entendendo esse contexto, segundo a Coríntios 4,4, vamos entender o porquê que estamos falando aqui, nesse tópico. Porque a ideia fixa de Deus é que os povos sejam salvos. Vamos ver o que é colocado como oposição. Segundo a Coríntios 4,4, a Bíblia judéica completa. Essas pessoas não confiam porque o Deus, de leito é minúsculo, portanto, falsos deuses, do Olan Hazed, este mundo, esta era, cegou-lhes a mente para impedi-las de ver a luz brilhante das boas novas a respeito da glória do Messias, que é a imagem de Deus. Segundo a Coríntios 4,4, então, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para que não vejam, para que não chegue a elas à luz do Evangelho. Há uma luz, à luz do Evangelho. Mas ele colocou um tampão de cegueira e de surdez espiritual. E a nossa intercessão rompe com isso. a pessoa passa a ver a luz do Evangelho. Porque se você for falar hoje com um incrédulo, uma pessoa que não conhece a Deus, não tem vida com Deus, os assuntos que vamos falar, ela não vai entender. Por isso, temos que primeiro quebrar a resistência, os sofismos que são mentiras que se apresentam como se fosse verdade. Segundo a Coríntios 10, de 3 a 5, fala isso. As armas, nossas amigas, não são canadas poderosas de Deus para derrubar sofismos, fortalezas, baluates, tudo o que se levantou com o conhecimento de Deus. Entenda que desde que o diabo está aqui na Terra, ele trabalha, tem mais de 6 mil anos de experiência de roubar, matar e destruir o ser humano, trazendo cegueira espiritual, ferramentas, modos e estilos de vida que desviam eles do caminho de Deus. Então, a nossa intercessão vai romper. Aí você rompe aquilo, vai falar com a pessoa, vai entregar a mensagem da salvação e ela vai receber. É assim que funciona. Aí o poder da intercessão. Primordialmente é para que, ideia fixa de Deus, que todos os povos sejam um deles, se proceda, seja uma realidade e se amplie a cada dia, ou seja, as pessoas sejam salvas. Aqui o texto que eu falei antes, Salmo 115,16, agora na Bíblia, judaica completa, o céu pertence a Adonai, mas a Terra ele deu à humanidade, ao ser humano. Todo ser humano, claro, todos nascerem aqui na Terra, têm direito legal sobre a Terra. Mas vão exercer esse direito legal, não engano, porque não conhecem a Deus, a grande maioria ainda. e vão influenciar, porque você vai influenciar, vai trazer, vai tocar com aquilo que você carrega. Se nós carregamos Deus, tocamos com aquilo que é do reino de Deus. Quem não carrega Deus, carrega falsos deuses, vai contaminar a Terra com aquilo que não é de Deus. Então aqui fica claro o nível de guerra espiritual pela mente do ser humano. Há uma guerra espiritual pela mente do ser humano. Falei aqui, citei 2 Coríntios 10, 10, 3 a 5, Efésios 6, 10 a 18, fala da guerra espiritual, Romanos 12, 1, 2, fala para a renovação da mente. Sem o renovar da mente, não existe uma interseção profética de fato e de verdade. Renovemos a mente em Cristo. Colossenses 2, 10, King James, assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o poder e de autoridade. Termina João 3, 8, aí vem o contexto de que Jesus, lá em 3, 16, se apresenta como o salvador e em 1 João 3, 8 como o libertador. Quem comete pecado é do diabo, é do diabo na área que está pecando, está preso. A Bíblia diz que o homem se torna escravo daquilo que ele faz, do bem para o bem ou do mal para o mal. Porque o diabo peca desde o princípio, então não tem conversa. Ele está aí, Ele veio para isso. Para isso, então, o Filho de Deus se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo na humanidade. É por isso que Deus nos preserva aqui desde que entregamos a vida para Jesus. E não somos arrebatados, porque Ele tem o privilégio de vermos sem as obras do diabo e levando as pessoas a sair libertas das obras do diabo. Isso se processa como fruto da intercessão. Agora aqui, um outro tópico. Identificação, deixa eu ver aqui. Só aqui. Me pautaram aqui, intercessão, intercessão profética. Ok. Então aqui, amada a Igreja Viva de Jesus. Opa. Vou abrir a tela de volta aqui. Para mim. Ok. Então aqui, amada a Igreja Viva de Jesus. Identificação. A legalidade da autoridade. Ele despojou Satanás do poder que ele roubou do homem. Quando Jesus veio e orou, venha o teu reino, se ele fez a tua vontade, vem o teu governo, vem o teu domínio. Ou seja, Deus domina novamente sobre a terra porque aquele homem que deu domínio falhou, caiu, Adão e Eva. Aí ele cria o novo homem através de Cristo, o novo nascido, governa a terra. E Colossenses 2,15 E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, o que ele fez? Ele triunfou sobre eles na cruz. Ele triunfou sobre eles na cruz. Ele triunfou, ele ganhou, ele venceu, não se trata ah, o que vai acontecer, como vai ser, ele já triunfou, ele já triunfou, ele já venceu. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos na intercessão, baseados naquilo que Jesus já fez, já fundamentou, já conquistou, não tem o que discutir, não tem o que falar, não há outra coisa, não pode haver dúvidas em nós, temos que ter nossa mente renovada, que nós já vamos com a vitória nas mãos, nós já vamos com a vitória nas mãos, com as marcas da vitória, porque Jesus, ele já conquistou, ele já fez, ele já consumou todas as coisas, então não há dúvida, ah, mas será que vai acontecer, será que vai ter, será que isso, será que aquilo, ele já fez, ele já fez, ele já fez, ele já conquistou, ele já tem a vitória, ele já veio, já fez, já triunfou, não há mais o que discutir, não há mais o que duvidar, se nós somos na dúvida, nós estamos já em desvantagem, se alguém vai na dúvida, já vai em desvantagem, portanto não pode haver dúvida em nosso coração, Rose, bem-vinda, em nome de Jesus, então aqui, Jesus Cristo agora tem as chaves da morte do inferno, do Hades, e Satanás já não controla legitimamente, Apocalipse 1,18, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, então é as chaves da morte, e do Hades, Cristo removeu do diabo o direito legal do equilíbrio do poder do planeta, ele entregou a igreja, agora a igreja não pode ficar de braços cruzados, tem que trazer a intercessão, é por isso que Deus teve que se tornar um homem, ele veio principalmente para espiar o pecado, a autoridade havia sido dada ao homem e por meio de seu livre-arbítrio, usou do livre-arbítrio para pecar e agora para se tornar filho de Deus, na queda, o homem se identifica com Satanás e seu reino caído, na conversão, o homem, através de Jesus Cristo, se identifica com Deus e com o seu reino eterno, então, temos uma identificação com o reino de Deus e seu reino eterno, temos direito legal de entrarmos na brecha, intercedermos, guerrearmos, e trazemos a transformação para as vidas, e cada vida transformada, de dentro para fora, vai ser um agente de transformação para esta geração e para gerações futuras. Efésios 1,10 diz, isto é de fazer convergir em Cristo tudo o quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Fazer convergir em Cristo, ou seja, fazer com que as coisas sejam transformadas, sejam totalmente transformadas, sejam totalmente refeitas em Cristo Jesus, refeitas, aquilo que estava caído através da queda do homem, agora é refeito em Cristo Jesus. Então, ele já fez, o que nós temos que fazer? Nós temos que levar esta paga, levar esta verdade universal do Evangelho para todos os povos, para todas as criaturas, raças, povos, nações, temos que fazê-lo. Por quê? Alguém pensa assim, ah, eu vou pisar uma terra, tenho chamado missionário, nem todos têm o chamado para ir para as nações, mas você pode adentrar as nações, adentrar na história das nações, boa tarde, levando a mim, muito bem-vindo, Luiz Matias, muito bem-vindo, muito bem-vinda, privilégio tê-lo aqui. Então, nós temos que entender o seguinte, nós podemos entrar em qualquer nação através da nossa intercessão. Amém? Então, ele estava disposto a se familiar até a morte como homem para que como homem ele pudesse recuperar o que o primeiro homem se consentiu em dar, Adão entregou a terra, o governo da terra para Satanás. Jesus veio, toma de volta, Satanás não é mais o governo da terra. Então, nós precisamos entender que temos essa vitória em Cristo. Cristo também estabeleceu nossa autoridade, destruindo as obras do diabo, veio para desfazer as obras do diabo. Então, com a destruição das obras do diabo na cruz, ele também nos permitiu fazer o mesmo, alcançar os prisioneiros, os oprimidos e os quebrantados de coração. antes de retornar aos céus, ele nos deu um mandato para contrariar as obras do diabo. Incluindo na grande comissão, estão as declarações, conforme Marcos 16, 17 e 18. E esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão minhas serpentes, esse bebê em alguma coisa motifra, não desfará dano algum e pôr a mão sobre os enfermos e os curarão. Esta é a nossa administração, a autoridade que Cristo recuperou para nós, ele nos deu autoridade, já deu, não é algo futuro, ele já deu, ele disse, eu receberei esse poder e eu descer sobre vós o Espírito Santo, o Espírito Santo já veio, já desceu, já está em nós, podemos então fazer essas obras, amada Igreja Viva de Jesus. Obrigado, pastor, eu adoro por compartilhar, assim mais pessoas têm oportunidade de participar, receber a informação, glória a Deus. E aqui também, ressuscitado e transferido. Entenda, Jesus morreu, mas ressuscitou. Com ele morreu o velho homem, a velha natureza, e com ele ressurgiu o novo homem, a nova natureza, que somos nós, nossa autoridade não se baseia unicamente no que Jesus Cristo fez ao diabo, mas no que Cristo fez por nós. Colossenses 1, 13 e 14 diz que Deus nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado filho. Todo crente fez suas malas e aceitou residência em um novo lugar. Nós fomos libertados do pecado, da morte, da escuridão, da destruição onde nós mesmos fomos libertados de um domínio das trevas para o reino de Jesus Cristo. Todos os dias em nossas vidas devemos nos lembrar do nosso antigo lugar e lembrar com gratidão quem foi que nos libertou. Entenda, nós somos transferidos, transferidos, transferidos de um império onde imperava trevas para o reino para o reino do filho do seu amor. Portanto, nós somos cidadãos do reino de Deus, cidadãos do reino de Deus. E como cidadãos do reino de Deus, temos direito, temos herança em Cristo e podemos sim fazer diferença para a nossa geração, podemos tocar nas vidas, podemos tocar e trazer a transformação. Isso passa pela intercessão de cada um de nós como igreja viva de Jesus. Então, aqui estão os termos que nos motivam à intercessão. A humanidade está atualmente em um desses dois lugares, na escuridão ou no reino de Deus. Ninguém pode estar em cima do muro, apanhando os dois lados. Cristo não só nos liberta, Ele também nos dá poder para viver como Ele nos chamou. Podemos viver em tudo que Ele conquistou através do poder de Deus que habita em nós. 1 João 4,4 Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós, nosso incomparável com aquele que é o espírito caído de Satanás e demônios que estão no mundo. Não há lugar, não há circunstância, não há pressão em que o crente não seja maior. Entenda, falo, repito, sem cansar de repetir, quando Jesus se tornou homem Cristo, Jesus homem, o mediador entre Deus e os homens Cristo, Jesus homem, em Timóteo está escrito, ele elevou o gênero humano ao mais alto nível do pódio de vitória de êxito que alguém pode estar. Tanto que o Romanos 8 fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, estamos acima do pódio vencedor, somos mais do que vencedores. essa sociedade secular humanista e até satânica é menor do que a que reside em todos nós como crentes em Cristo. Satanás sabe que ele pode nos impedir de confiar na autoridade que Deus nos deu e se estaremos fora da luta. Se ele nos impedir de confiar na autoridade que nós temos em Cristo, ele trabalha com sofismos, com engano, com mentira, tentando ó, você não é nada, você não presta pra nada, ó, como é que você tá, ó, é sua vida, ó, o que você já fez. Fomos lavados mesmo pelo sangue do Cordeiro. Deus não vê em nós quando o diabo vai acusar o pecado e a viquidade. Ele vê o sangue do Cordeiro em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Devemos saber que seu Espírito do Deus vivo habita em nós e habita, somos santuário de Deus, habitação do Espírito Santo. É uma realidade que as mentiras de Satanás não podem mudar. Mas se não aceitarmos a verdade que diz maior é aquele que está em nós, então é como se fosse verdade. Temos que acreditar e declarar isso ao inimigo? Temos que concordar com Deus e com a verdade dele? Temos que viver como ele nos chamou sabendo que ele pode nos manter e ele, e esta é sua vontade. Tudo que Deus colocou como padrão para nós, ele nos dá a garantia de que viveremos o que ele já fez por nós. Jesus Cristo também nos deu autoridade para exercê-la. Lucas capítulo 10 verso 19 eu quero ler aqui Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 10 verso 19 vamos ler aqui Ok, 10, 19 Eis que dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobretudo o poder inimigo e nada absolutamente lhes causará dano nos deu autoridade para pisarmos todas as caças espécies e nomenclaturas que podem existir de espíritos caídos satanás e seus consórcios e nada nos fará dano. não tenha medo faça Deus é contigo temos autoridade como indivíduos em toda a força do inimigo em toda a força do inimigo ou contra toda a força do inimigo esta é uma verdade incrível e maravilhosa tudo o que está à disposição de satanás todo o demônio cada seita e religião toda a obra e toda a influência está sujeita à autoridade que Jesus nos deu Jesus é a cabeça de todo o principado e nós estamos com ele portanto temos autoridade podemos interceder podemos guerrear o homem tem autoridade novamente com base no que Cristo fez na cruz e através da sua ressurreição a autoridade é completa no homem desde que esteja ligado a Deus através de Jesus Cristo com autoridade vem a responsabilidade de usá-la para os propósitos de Deus se não repreendemos o diabo ele não será repreendido se não expulsarmos ele ele não vai embora depende de nós satanás conhece a nossa autoridade mas ele espera que permaneçamos ignorantes ou inertes passivos e não operantes devemos nos convencer como o diabo da nossa autoridade ele sabe a autoridade que temos precisamos avançar e exercitá-lo no nome de Jesus Cristo devemos reconhecer que há uma diferença entre ter autoridade e exercitá-la não basta você dizer que tem autoridade saber que tem você tem em Cristo você tem que exercê-la exercitá-la amém? ok? então amada igreja viva de Jesus eu quero fazer um pequeno intervalo aqui estamos indo para uma hora e nesse pequeno intervalo eu quero abençoar você nas suas finanças dando oportunidade de você trazer uma semeadura lembrando que esse seminário não foi cobrado a inscrição até não é cobrança é investimento mas quando você você faz uma semeadura na obra de Deus você está dizendo assim que o teu Deus não é o dinheiro você está adorando a Deus com o dinheiro quando você dizima você dizima no ministério que você congrega quando você oferta você oferta lá você pode ofertar também em outros ministérios você está dizendo Deus o meu Deus não é o dinheiro meu Deus não é mamon eu quero ler um texto aqui que está em Mateus 24 eu vou aproveitar para orar por isso porque tem pessoas que estão servindo a mamon e não a Deus mesmo de estar na igreja Mateus capítulo 6 é isso? sim, 6 capítulo 6 verso 24 é o único texto da palavra de Deus em que o Senhor trata de um demônio dizendo que ele pode ser Senhor de alguém nós vamos depois de um pequeno intervalo 10 minutos nós vamos prosseguir com o nosso ensino aqui mas eu quero dar a oportunidade de vocês fazerem uma semeadura aí está a chave e aqui a maneira igreja Jesus diz o seguinte ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou irá se dedicar a um e desprezar o outro vocês não podem servir a Deus e a mamon algumas versões falam a riqueza mas quer dizer mamon que é o principado que Satanás levantou nesse mundo para se contrapor às finanças segundo o reino de Deus ou seja para gerenciar administrar finanças fora da visão de Deus então fica à vontade não preciso falar muito aqui apenas dou a oportunidade se você desejar você poderá fazer essa semeadura nesse momento e nós estamos chegando aqui há 15 horas vai completar 15 horas agora vamos dar um pequeno intervalo não vou tirar o stream vou deixar ligado aqui para que você possa ali tomar sua água fazer uma outra atividade enfim dar uma levantada aí se você está sentado eu vou fazer o mesmo e você terá a oportunidade durante este momento de enviar sua semeadura caso deseje para esta chave eu abençoo essa semeadura porque está sendo em terra fértil em nome de Jesus e em 10 minutos exatamente 10 minutos agora está virando aqui para 15 horas para 16 horas ou melhor uma hora então de administração então quando for 16 horas e 10 minutos retornaremos eu vou deixar a tela aqui para se você desejar você poder fazer essa semeadura e em 10 minutos retornaremos aqui continuando a administração nesse treinamento de intercessão amém 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 em Jesus a mil temos mais chegado que o irmão ele manda que levemos tudo a Deus em oração ó que paz Nós perdemos sempre Oh, que dor no coração Só porque nós não levamos Tudo a Deus em oração Temos lidas e pesares E na vida tentação Não ficamos sem conforto Indo a Cristo em oração Haverá um outro amigo De tão grande compaixão Aos contritos Jesus Cristo Sempre atende em oração E se nós desfalecemos Cristo estende-nos a mão Pois é sempre a nossa força E refúgio em oração Se este mundo nos despreza Cristo é nosso em oração Em seus braços nos acolhe E nos dá consolação Em seus braços nos acolhe E nos dá consolação Aos contritos Jesus Cristo é nosso em oração E nos dá consolação E nos dá consolação Fui 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 Em Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Seja forte e corajoso Não tema, ele está contigo Pois a força que opera em ti Lutará por ti com poder Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha Ele sabe do teu sofrimento Tem bom ânimo, o Senhor tudo supera Seja forte e corajoso Não tema, nem se desanime Pois a luta não é nossa É de Deus o defensor Seja forte e corajoso Não tema, não tema, ele está contigo Pois a força que opera em ti Lutará por ti com poder Pois a força que opera em ti Lutará por ti com poder Lutará por ti com poder Lutará por ti com poder Olá, estamos de volta desde os nossos dez minutos. Que bom, tivemos um pequeno intervalo, muito bom, glória a Deus, obrigado por todos que estão aqui, vejo que Débora também está dando uma saudação aqui, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus, como os demais que já demos uma saudação, alguns estão assistindo, mas não estão longados aqui, glória a Deus. Vamos prosseguir aqui, para a gente conseguir chegar a todos os assuntos que foram programados para a gente falar aqui, ok? Vamos prosseguir aqui, então nós entendemos que intercedemos primeiramente porque a ideia fixa de Deus é que todos os povos sejam dele. Amém, amada Igreja Viva de Jesus. Vamos aqui para outro assunto, né, na intercessão, que são as armas para exercermos a autoridade. Nós temos a autoridade de Cristo Jesus, a primeira e a principal é o nome de Jesus Cristo como arma. Jesus é o nome, como fala a própria palavra, que está acima de todo o nome que se nomeia em cima dos céus e embaixo da terra. Ele é o nome que está acima de todo o nome. Devemos estar completamente sujeitos a Jesus para usar o nome dele. Este nome representa o próprio Jesus, aquilo que ele é, aquilo que ele fez, aquilo que ele consumou por nós e por toda a humanidade. O nome de Jesus carrega toda a vitória da cruz e da ressurreição. A palavra de Deus na guerra, quando nós oramos a palavra, já estamos orando a resposta. Efésios 6, 17 fala, a palavra de Deus não é apenas um livro, é como uma espada, é afiada de dois gumes e que tem um efeito real contra o inimigo. Jesus usou a palavra de Deus no deserto quando confrontou Satanás. Também precisamos declará-la e usá-la como uma arma poderosa. Conforme Hebreus 4, 12, e eu quero ler aqui, nessa versão NAA Nova Almeida atualizada, eu acho uma versão muito boa. Não chega a ser muito diferenciada em alguns textos como a NVI, mas ela tem um contexto mais contemporâneo na sua tradução. E aqui, em Hebreus 4, 12, diz, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas em medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela faz até divisão, separação entre alma, aquilo que é almático, aquilo que é natural, aquilo que é espírito, aquilo que vem no reino de Deus. Ela é poderosa. O poder do Espírito Santo, amada, a igreja viva de Jesus. Jesus falou, ele andava com os discípulos, discípulos ali, vendo sinais maravilhosos, prodígiosos, milagres, andando com Jesus, imagina a própria unção ali, diante deles, os três anos que ele exerceu o ministério aqui na Terra. Ele começa a prepará-los, dizendo, olha, eu vou para o Pai, casa de meu Pai, muitas moradas, mas não deixarei vocês, ó, enviarei o Espírito Santo. Imagina aqueles discípulos, conjecturando entre eles, imagina um dizendo, que falou, olha aqui, amigo, aqui, irmão, veja, Jesus vai embora, vai parar tudo, acabou, não tem mais. Eles não estavam entendendo que Jesus subiria ao céu, não poderia ter duas pessoas de Deus aqui na Terra, a terceira pessoa da Trindade, desce, que é a pessoa do Espírito Santo, e não estaria habitando mais em um homem como estava em Jesus, que foi excepcional isso, mas se multiplicou, estaria habitando em cada um deles, em cada um dos seres humanos, de cada um do gênero humano, homem e mulher, que confessaram Jesus como Senhor. Alguém confessou Jesus, o Espírito Santo já veio habitar dentro dele, já está em você, portanto, todos os recursos que você necessita para viver a vida cristã, para viver em êxito, em vitória, não quer dizer que você não tenha guerra, porque a vitória só vem quando há guerra, o milagre só acontece ou não, é uma circunstância que necessita de um milagre. Mas aí, ele quis dizer que esse poder está em toda a humanidade. Multiplicou por isso que ele falou, as coisas que eu faço, vocês farão, e coisas maiores do que aquelas que eu faço, vocês farão. Por quê? Porque ele disse, Isaías 61, fala sobre ele, e lá em Lucas 4, ele lê o livro, quando chega na sinagoga, abre o livro e lê, e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para... Aí ele fala aquilo que seria a missão dele. O Espírito de Deus está em nós, ungiu para fazermos diferença nessa geração. Aquilo que Jesus fez, faremos, obras maiores faremos, porque é um poder do Espírito Santo. Nós não estamos indo nesta batalha, na intercessão, contando apenas com ferramentas, ou algo que é limitado, que vem do ser humano. Mas é o sobrenatural que vem de Deus, a própria pessoa de Deus, o Espírito Santo, habitando em nós, o poder de Deus está em nós. Tanto que Jesus, que o Senhor fala lá, em Atos, está escrito em 1, 8 para nós, dizendo, olha, receberei esse poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Não estamos esperando, ele já veio, já desceu, já está em nós. Glórias a Deus por isso. Então, o poder do Espírito Santo é um método essencial para exercer nossa autoridade. Quando Jesus soprou sobre os discípulos, em João 20, verso 22, dizendo, receba o Espírito Santo. Essa foi a autoridade legal do Espírito dada a cada um de nós. Jesus disse em Mateus 12, 28, expulsa os demônios pelo Espírito de Deus. Então, expulsar demônios, curar, libertar, enfim, ministrar, interceder, que é o ministério, que precede todos os sinais prodígios, maravilhas, enfim, tudo que acontece sob o natural é precedido ou é gerado e dada à luz através da intercessão. Ou, se não há intercessão, não terá isso. Por isso que eu digo, as pessoas, infelizmente, às vezes, têm uma mentalidade religiosa e têm aquela mentalidade e fazem o seguinte, lá, abre a igreja, arruma tudo, liga, soca, ensaia e tal, faz o culto. Gente, mas se não tiver intercessão, o que vai acontecer ali? Nada. Vai haver frustração? Poxa, mas não acontece nada. A pessoa não quer saber de Deus, ninguém é salvo aqui, ninguém é batizado nas águas. Não tem frutos, porque uma igreja que não frutifica, ela tem um ventre estéreo. Por que está estéreo? Porque falta a presença de Deus, a presença de Deus vem através da intercessão. Chegaremos a um momento, por exemplo, sala de oração na igreja. É necessário que haja para gerar aquilo que Deus quer fazer. Então, aqui, ele diz, pelo poder do Espírito Santo, também precisamos orar em todos os momentos no Espírito para recuar e quebrar os poderes do inimigo. Amém? É no poder do Espírito Santo. O sangue de Jesus, a vida está no sangue. Temos no nosso Daniel, sangue do Cordeiro Jesus, cometido na cruz do cavalo por nós. Sangue limpo, sem mácula, sem mancha, sem qualquer contaminação. Lembramos a Satanás da sua poderosa derrota na cruz, ou melhor, lembramos a Satanás da sua derrota na cruz, quando o precioso sangue de Jesus foi derramado como expiação pelo pecado, revogando a maldição e a ligação do inimigo contra a humanidade. A declaração de seu sangue tem um poderoso efeito sobre o inimigo. Proclaremos essa verdade. Podemos exercer nossa autoridade através do nosso testemunho. Nosso testemunho é uma declaração dos grandes atos e caráter de Deus. Quando testemunhamos, proclamamos o coração e os poderosos atos de Deus. Ó, Deus me curou, me libertou, me tirou de tal situação. Quando somos sinceros e abertos, comunicando o que há realmente em nossos corações, em vez de querer proclamar, promoção pessoal, atravessamos a escuridão e entramos na luz. Devemos sempre estar abertos, proclamar a verdade e compartilhar nosso coração e nossas necessidades um com o outro. Devemos caminhar na luz. Por isso que a Bíblia diz, orai uns pelos outros, mas não é todo mundo que se vai procurar. É a pessoa que realmente está preparada para isso, que vai interceder por você. Devemos proclamar a verdade de quem somos em Cristo. Somos mais que vencedores, somos cabeça nocauda, estamos por cima, não por baixo. Somos embaixadores de Cristo, somos cidadãos do reino. Enfim, tantas são as qualidades que nós temos em Cristo Jesus. Boa noite, quer dizer, boa tarde. Estou acostumado a fazer curto da noite, né? Cristiane, muito bem-vinda. Veja que é convidada da pastora Norma, não é? Glória a Deus. Então, aqui a maligria viva de Jesus, precisamos proclamar a autoridade de Cristo em nós. Devemos lidar com o inimigo. Ele é um adversário derrotado. Ele é um adversário. Ninguém pode servir o inimigo de dia e querer expulsar ele de noite no culto. Mas defenderá seu território até exercemos sobre a autoridade que Deus nos deu. Através da intercessão, liberamos o destino profético de Deus sobre as vidas. Essa tela também, parte desse conteúdo eu uso para quando ministro do seminário de intercessão presencial. E aqui está escrito, exibir o vídeo de oração 24 horas. Eu tenho no outro canal alternativo, porque eu não posso deixar esse canal oficial, que aí o YouTube barra. mas eu tenho no outro canal, e eu posso passar para vocês, e quem desejar ver esses vídeos de transformações de comunidades, eu posso passar dos links, mas lá é o canal Eduardo Santos Oficial. Deve ter muitos Eduardo Santos, por isso eu coloquei nesse aqui, Eduardo J. Santos traço TV, para diferenciar. Mas eu poderia passar para vocês. Exibir o vídeo de oração 24 horas. Mas eu não incluí aqui, mas poderia passar para vocês depois, ok? Vamos agora para um outro assunto desse treinamento de intercessão, que é o caráter do intercessor. Então, vejamos o seguinte, entendamos da seguinte maneira. O nome mais importante na intercessão é o nome de Jesus, indiscutivelmente. A pessoa mais importante, o que importa para entrar na intercessão, é a sua pessoa. Sou eu, é você, somos nós. Então, precisamos estar bem. Precisamos demonstrar que temos o caráter de Cristo. Salmo 65, 2. Ó tu, que escuta as orações, a ti virão todos os homens. Provérbios 15, 8, parte B. Pois a oração dos retos é o seu contentamento. Dos retos, daqueles que estão em pé, daqueles que têm caráter. O maior problema que nós vemos na igreja do século XXI é a questão do distorção de caráter. Igreja somos nós, somos as pessoas físicas. Não é um prédio, um edifício, uma construção. Somos nós, Igreja Viva de Jesus. Então, as pessoas têm dom. O homem prontamente olha para o dom. A canta, dança, prega, meu Deus, que pula e xarabalá e dá pirueta, não sei o quê. O homem se impressiona com o dom. Mas Deus olha para o caráter. Alguém pode ter o dom. Ser usado porque o dom foi Deus que deu, mas não ter caráter. O que vai acontecer? É um obreiro, é um homem, é uma mulher de Deus com mau caráter. Vai dar mau testemunho. Então, intercessores são pessoas que têm e têm que ter o caráter de Cristo. E esse caráter mostra, também, dentre as demais citações, vitória pessoal. A pessoa mais importante, intercessão é o intercessor. Antes que você possa ter, ser um intercessor bem-sucedido, precisa aprender a andar em vitória e encontrar resposta para suas próprias orações. Testemunho de experiências pessoais. Tem alguns testemunhos de experiências sobrenaturais, como uma época, eu mudei de Curitiba para Joinville, dar 110 quilômetros de carro, uma hora e meia de viagem e tal. E eu lembro, uma vez, que eu não passei para o pátio da Serra, o carro foi arrebatado. Você fala, as pessoas, meu Deus! Aí, quando eu voltei, naquele caminho, fui com a minha filha, deixava a amiga dela de Brasília no aeroporto. Voltando, eu olho, eu tinha tido um acidente com várias casas envolvidas, enfim, foi uma coisa terrível. Então, Deus o livrou da moça perder o avião, ou de estar no acidente, ou de outra coisa, Deus o sabe. Por isso que arrebatou o carro. Agora, hoje tinha uma experiência interessante, meu filho mora comigo, minha mãe está viajando, moramos a minha mãe e meu filho, e ele foi para Joinville. Hoje. E aí, eu não desci para fechar a grade que dá acesso aqui. E quando eu saí hoje, comprava alguma coisa para a moça, a grade estava trancada, eu mandei uma mensagem, escuta, você está com a chave da grade? Não. Eu achei que ele tinha pegado outra chave que ficava na porta e estava aqui. Agora é um mistério. Eu estava lá, cansado, ele saiu cedo, falei, Deus, eu vou dar mais uma descansadinha aqui na cama, que eu vou dormir quase duas horas da manhã, faço a live de meia-noite, até meia-noite e meia, meia-noite e quarenta, depois eu vou fazer alguma coisa, vou responder mensagens, vou orar por pessoas, mandar áudios de orações, fui ver alguma coisa para hoje ainda, inclusive pensando no seminário, e aí o que acontece? Fui dormir muito tarde, estava cansado, não levantei. Pensei, seria tão importante aquela grade ser trancada, né? Eu levanto a grade ser trancada. Meu filho, você está brincando comigo, não pode. Falei, sim, algo sobrenatural. Então, precisamos ter experiências sobrenaturais. Olha que interessante, né? Até pequenas coisas, eu acredito, e eu estava pensando aqui no intervalo o seguinte, Ah, Deus mandou um anjo lá para fechar. Para fechar. Não é? Para fechar, para... Para trancar, porque é importante que estivesse fechado. Então, quer dizer, nas pequenas coisas, veio apenas algo assim que me veio à mente de hoje. Então, você tem que ter experiências pessoais para você falar, para você compartilhar, porque as pessoas são levadas por aquilo que acontece em você. E você tem que ter experiências pessoais. Você tem que ter uma faculdade, você sabe, meu Deus cuida, olha só que tremendo. Que a irmã Simone está falando. Então, você está vendo como são as coisas? Eu lembro a doutora Neuza Tchok, que foi minha líder por mais de 22 anos, e agora ela sempre dizia, a irmã dela, a Dorotia, que era a intercessora dela, que eu intercedia 5 horas por dia pela Neuza, a doutora Neuza, e ela dizia que a irmã dela intercedia. Então, ela chegava cansada de viagens, isso há anos atrás, agora já faz dois anos que ela está aposentada, aqui é o que acontece. Ela pegava o carro no aeroporto, ia embora, pegar trânsito em São Paulo, ela falava, Deus, vai ter misericórdia, acho que a Dorotia está orando, a Dorotia, Deus abre todo o farol para ela. Fala lá em São Paulo, o semáforo fala farol. E ela ia todos os cidades abertos para ela chegar em casa rápido. É sobrenatural, gente. Nós cremos, se você crer, você vê. Desde as pequenas coisas são maiores coisas. Então, você precisa, como intercessor bem-sucedido, aprender a andar em vitória e encontrar respostas para as suas próprias orações, tendo testemunhos e experiências pessoais. Todo conhecimento deve ser posto em prática para que produza esse efeito. os intercessores devem ser exercitar no uso dos diversos tipos de oração, gastando uma hora com Deus, orando em línguas de forma organizada e constante, a fim de ajudar a formação de um hábito e disciplina de orar de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Aqui eu falo, oração em línguas é de fundamental importância. O apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios 4, que quem ora no Espírito, ora em línguas, ele está sendo edificado. Então, todos nós precisamos edificar alicerce, suporte para coisas maiores. Então, procure orar. Não é você orar por outra pessoa nesse momento. É por você, Senhor, eu vou orar agora, uma hora em línguas por mim. Me edifica com oração em línguas. Intercede por mim, Espírito Santo. Um exemplo, 16h26, é 4h26, horário do Brasil. Coloca para despertar, 5h26 e vai lá, vai orando em línguas, mesmo que você tenha uma atividade, lavando uma louça, fazendo alguma coisa ali, ou dirigindo, não importa. Claro, se puder estar parado, melhor, mas a tua mente está ocupada com a oração em línguas. Então, é muito importante isso. Eu orava muito no entendimento, mas eu oro muito mais agora no Espírito do que no entendimento. E aí, Judas, verso 20, diz assim, orando em todo tempo, edificando a vossa Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Você não ora, irmão Flávio, mas receba de Deus. Deus tem. Declara que você quer e Deus vai te dar. Tenha certeza disso. Então, é muito importante. Ora, a oração em línguas é um agente terapêutico de cura de tantas situações, inclusive de vícios. Então, o intercessor profético, ele precisa orar em línguas. Estar orando em línguas e orar por si próprio durante uma hora. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, ele falou que farei eu, orarei, cantarei no Espírito, quer dizer, ele cantava no Espírito. Em línguas. Mas cantarei também no entendimento. Orarim no Espírito, mas orarim no entendimento. Porque se dependesse dele, ele oraria só em línguas e cantaria só em línguas. Ele estava no meio de um povo que tanto falava o hebraico como o grego e ele precisava, então, intermediar ali. E orar também no entendimento e cantar no entendimento. Aí ele diz, dou graças a Deus, 1 Coríntios 14, porque orou mais em línguas ou mais línguas do que vós todos. Quer dizer, ele orava mais em línguas do que toda uma igreja de Coríntios. A dúvida que nós temos, quantas pessoas tinha naquela igreja? Não sabemos. Mas o apóstolo Paulo orava mais em línguas do que todos os membros daquela igreja. Por que será que ele foi tão usado por Deus para deixar as cartas paulinas, as cartas de instrução para a igreja, cartas apostólicas? E não um dos onze ou o décimo segundo discípulo que foi agregado depois ali o Matias? Ou dos setenta? Paulo, que era um perseguidor da igreja, se converteu porque ele se fez escolhido a orar muito em línguas. Receber muita revelação de Deus. Agora, outra questão dentro do caráter, a questão da retaliação e contra-ataque. As pessoas não vão entrar na brecha, não vão orar, não vão ganhar, porque tem retaliação. Vamos entender aqui. Retaliação só acontece quando há brechas na vida da pessoa. O contra-ataque faz parte da batalha que neutralizamos em nome de Jesus usando as armas espirituais que temos em Deus disponíveis. Então, entenda, retaliação é quando tem brecha. Nem um soldado ferido vai para a frente de batalha. Então, precisa passar, eu vou falar aqui, do método para você estar sem brechas. Aqui, contra-ataque, tem imagina, você dá, manda uma bala de alto calibre para o reino espiritual das trevas. Vamos falar isso da interseção. Eles vão ficar calados? Não. Eles vão contra-atacar, mas você tem como neutralizar isso. Então, para não haver brechas, primeiro passa por libertação e cura interior, cura da alma. Libertação, pente fino, como eu costumo falar, pega, veja que uma criancinha ali, pequenininha, que tem piolho, pegou piolho na escola, de outra maneira, enfim. Tem o piolho. Não adianta você passar a pente ou a escova do dia a dia. Tem que ter aquela escova, pente fino, para passar naquele cabelo, para achar o que está escondidinho ali no meio dos cabelos. Assim tem que ser. Nossa vida, nós nascemos de novo, somos salvos, temos o nome escrito no livro da vida, mas precisamos passar pela experiência de uma libertação total, plena, total, absoluta, libertação, pente fino. Tirar tudo o que carregamos de contaminação devido aos nossos pecados pessoais e iniquidades praticados. E também aquilo que herdamos. Entenda que quando nós fomos concebidos, houve a junção da semeja do pai com o óvulo da mãe, veio a informação de toda a iniquidade de pais, mães, avós, bisavós, ataravós e outras gerações passadas que estavam registradas em nosso DNA. Portanto, igreja, precisamos tratar disso, do que fizemos e do que herdamos. Aí precisa dessa libertação, dessa cura da alma também. Libertação no espírito e cura na alma. Tanto a nível coletivo como a nível individual, limpa totalmente a casa, não pode ter brechas de pecados e maldições, por isso que temos seminário de libertação e cura interior, instação individual, discipulado, pós-libertação, estilo de vida debaixo do temor de Deus, ter um temperamento que expressa o fruto do Espírito. As pessoas falam, ah, eu sou colérico, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, isso aí é apenas um mapeamento daquilo que você precisa ser restaurado. Mas não devemos ser assim. Ah, porque eu sou pavio curto, porque isso, porque aquilo, porque Deus não tirou esse gênio. Não, você tem que ter o temperamento do Espírito Santo. Aí eu sempre digo e repito um estudo de Galatas 5 que se faz necessário para cada um de nós que fala das obras da carne e fruto do Espírito. Fruto é como um gomo de uma laranja, por exemplo. É uma laranja só com vários gomos. É um fruto. Então, o fruto vai tratar do nosso caráter. O dom é para o serviço. Então, se for para o dom, exercer o dom sem passar pelo tratamento de caráter, pode se resultar em obedecer o mau caráter. Aí é que está o problema. E que vai trazer portanto, precisamos passar pelo amadurecimento do fruto do Espírito para podermos, então, exercer o dom. E aqui, citei, seria importante ler aqui, quero ler esse pedaço da parte de Galatas 5, aqui, 22, 25, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas no além. E os que estão, que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quando nós frutificamos, estamos amadurecidos no fruto do Espírito, em maturidade, essa maturidade não tem nada a ver, não tem nada a ver com a nossa idade biológica. Alguém pode ser muito jovenzinho e ter aí uma maturidade emocional, alguém pode ter mais idade e não ter. Agora, a pergunta que me veio aqui é a seguinte, como saber distinguir entre contra-ataque e retaliação? Retaliação, é claro, vem para destruir, para roubar alguma coisa, tem brecha. roubar, matar e destruir. Contra-ataque, vem um cansaço, vem um sonho que você não tem o costume de ter, você percebe que o diabo está querendo mandar ali um troco, ó, você fez isso, agora você já, olha, eu desfaço em nome de Jesus. Aliás, sonhos que você percebe que no sonho de Deus acorda e já diz, Deus, eu repreendo a ação de espíritos familiares, demônios aliados e familiares, espíritos imundos, aqueles que estão fora da aliada e familiares e que trouxeram esse sonho. E declaro que não vai se cumprir. Pensa, você, você, aí, assim, com um sonho. Ah, sonhou com um ex-namorado, você é uma mulher casada, você é uma mulher casada com uma ex-namorada e não sei o quê, tki-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Não é? Fazendo algo lá. Você simplesmente, você vai, você vai contra-tacar, você vai dizer, esse sonho nunca vai ser cumprido, satanás. Pode sair da minha mente. Ah, você está lá, é uma pessoa que não é casada e está saindo com relação sexual, aparecendo até o rosto de quem é pessoa e tal. Você vai orar e você vai dizer, olha, simplesmente, isso nunca vai ser cumprido, satanás. simplesmente isso nunca vai se cumprir eu sou santo de Deus, santa de Deus vai-te embora em nome de Jesus a pessoa fica pensando naquilo tudo isso é contra-ataque, retalhação é clara tem pecado, a pessoa sabe que tem pecado a expressão traz ali a consciência, o diabo é acusador se você já confessou, já renunciou não aceita a acusação mas ele pode chegar, ah mas você era isso eu era, você não sou, mas pode ir embora é contra-ataque, ok? saber entrar e sair na brecha nós usamos esse texto antes, Ezequiel 22 30 e eu busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse por ninguém achei agora, você entra na brecha, certo? você sai da brecha você entra para ganhar por alguém pela libertação, pela cura enfim, pela restauração de alguém ou por um culto dentro da igreja por uma cela, por uma reunião você tem que sair da brecha tem pessoas que tem problemas seríssimos porque nunca saem na brecha foram lá, guerrearam e a pessoa ainda disse e fui para o inferno lá para tal pessoa eu paguei o preço que ele pagou para ele foi Jesus, sangue dele nós estamos em cima do preço que ele pagou exercendo intercessão ah, porque eu fui lá porque eu fui isso porque eu fui lá porque eu confrontei porque eu fiz porque eu aconteci tem uma cidade do Brasil uma capital aí do Brasil, Rio de Janeiro que eu fui fazer seminário anos atrás fui ensinar sobre intercessão e aí chegaram e falaram não, porque nós estamos aqui com um problema e acontece isso o que está acontecendo? porque a gente vai lá e está tendo a processão e vai atrás e começa a guerra eu falei gente, não faça isso deixa a processão correr depois que isso acontecer você vai se reunir com uma intercessão de igreja local pedir perdão a Deus pela identificação pela equidade profética das trevas de marcação de território neutralizar a ação mas aí tem toda uma situação para ser feita aí você sai da brecha então as pessoas não saem da brecha e aí tem problemas e Jesus chamado justo o único justo é Jesus ele foi achado justo e intercedemos o nome dele ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação Romanos 4, 25 King James eu já tinha lido antes portanto, havendo sido justificados pela fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Romanos 5, 1 King James justificados em Cristo Jesus podemos entrar na brecha como intercessores somos achados por Deus Pai que conta conosco eu vou daqui a pouquinho fazer uma oração para sair da brecha você pode ter entrado um monte de brecha aí você está tendo contra-ataque que você acha que é retaliação e você vai sair da brecha em nome de Jesus então o caráter de igreja sempre vem antes do dom falo e repito o homem ser humano olha para o dom Deus olha para o caráter o homem olha e vê o dom e Deus olha e vê o caráter fruto do Espírito é caráter e dom é serviço tem que ter tempo no secreto com Deus aquilo que se vê no público é conquistado no secreto Mateus 6, versos 6 lei dos dois altares todos nós como filhos de Deus mas principalmente como obreiros ou intercessores precisamos ter esta regra estabelecida como prática aqui Mateus capítulo 6, 6 mas ao orar entra no seu quarto e fechada a porta ora o pai que está em secreto e o pai que vem em secreto e dará recompensa pensa Jesus você deixava tudo para ir buscar o pai você precisa deixar tudo até coisas que são lícitas mas que não convém no momento para buscar o pai senão você não vai secreto ora chega lá Deus raso o coração olha como é que eu estou eu preciso de minha ajuda me fortalece isso e aquilo e vai louvando a Deus vai agradecendo a Deus e vai adorando a Deus e lê uma palavra e o Senhor te refaz ele te levanta mas tem que ter secreto tudo o que você busca como resultado no público em todas as áreas da sua vida não somente ministerialmente falando você tem que buscar a Deus no secreto primeiro no seu trabalho no seu negócio no seu empreendimento no seu ministério é só você que é pai você que é mãe na sua família você que é filho tudo o seu relacionamento é busca a Deus primeiro sabe porque eu digo e falo as pessoas chegam assim como se Deus fosse um médico ali ele chega para uma consulta pagou a consulta leva uma receita só precisa da assinatura porque eu sei o que eu tenho e o que eu preciso só preciso que o seu doutor assine essa receita para mim o que o médico vai falar você está doido jamais vai fazer isso só que as pessoas fazem suas escolhas tomam suas decisões e depois vão fazer campanha para Deus abençoar não vai resolver fazer corrente para Deus abençoar pedir oração para os irmãos para Deus abençoar não vai resolver nossa vida não nos pertence mais nosso corpo não nos pertence mais nossa mente não nos pertence mais de Cristo nós não vivemos mais mas Cristo vive em nós então teremos que fazer tudo dentro secreto com Deus decisões tudo tomado com inspiração de secreto com Deus para que tenhamos o respaldo de Deus todavia Jesus procurava manter-se afastado indo para lugares solitários onde ficava orando Lucas 15 516 King James Jesus é o nosso exemplo e autor e consumador da nossa fé Hebreus 12 e 22 jejum pessoal de fundamental importância tome para o seu caráter um jejum semanal escolha um dia faça você que sabe meia noite a meio dia ou se conseguir até 18 horas ou outro horário mas faça um jejum por você Deus estou fazendo jejum porque eu preciso de ti não em troca de algo eu estou aqui me quebrantando estou rasgando meu coração nas minhas vestes estou me expondo dentro do Senhor me ajuda me fortalece onde eu tenho fraqueza me alicerce em ti me consolida em ti me firma cada dia mais em ti me dá mais fama inserir de ti e você pode fazer um outro período de jejum de gratidão a pessoa que fala que a sua vida só olha aqui só no chamado e não no processo de formação não permite que Deus crie e estabeleça a fundamentação necessária para suportar o chamado que as pessoas recebeu profecia que eu vou ser um exemplo missionário pastor sei lá evangelista doutor na palavra mestre não sei posso profeta evangelista pastor mestre adorador intercessor missionário missionário não importa a pessoa já vai no dia seguinte já quer exercer porque Deus me chamou gente dê tempo a formação do teu caráter dentro do chamado isso não vai dar B.O. vai dar problema ok tudo certo até aqui caráter é o sinal identificador da natureza de qualquer ser ou coisa conforme o dicionário de psicologia Cabral é o conjunto de aspectos que caracterizam o ego ou a personalidade de uma pessoa o caráter é formado pela aprendizagem todo ser humano desde seu nascimento começa a receber influências do meio ambiente onde se encontra essas influências são assimiladas e com o tempo passam a fazer parte do caráter esse processo de aprendizagem é feito por identificação imitação punição e recompensa o propósito de Deus é que o homem se torne a imagem de seu filho do Senhor Jesus Cristo Deus homem esse propósito não mudou a queda do homem não mudou este plano e propósito de Deus Deus então passando por Jesus e pela igreja o plano de Deus tem sido o mesmo conforme Hebreus 2.10 porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles Romanos 8 29 e 30 fala também que somos mais que vencedores em Cristo se a igreja então atingir esta meta caráter de Cristo seus líderes devem mostrar o caminho devem caminhar na frente o caráter e a personalidade do Senhor Jesus Cristo devem ser desenvolvidos nos líderes da igreja antes de serem informados do seu povo o Senhor é meus passos que isso eu faria o povo poderá então refletir o caráter dos líderes o caráter tem de ser como o de Cristo Jesus como líderes é a nossa obrigação sermos exemplos de excelência sabe aquelas coisas ah é pra Deus de qualquer jeito Deus aceita tudo Deus não aceita tudo Deus esquece coisas de excelência porque Ele é Deus excelente até tem uma canção da Comandaria de Carisma na igreja de Osasco em São Paulo Deus excelente tremendo esse louvor Deus é Deus de excelência então quanto mais um homem confiar em si mesmo entenda isso nos seus talentos naturais menos utilidade terá para Deus vou te dar um exemplo rápido aqui lembro que eu era do meio artístico me formei em dramaturgia em São Paulo trabalhei uma época nessa área de dramaturgia como ator aí fui para publicidade propaganda editor de jornal me converti chegando a uma igreja me colocaram para ajudar no trabalho dos jovens eu vou fazer vai acontecer porque eu sei gente travou tudo não era algo de um talento natural era dependência de Deus tanto que teve um evento de jovens e o pastor ali não faz a abertura eu fiz a abertura tremenda Deus eu achei que eu ia vou falar o português bem claro meu ego estava lá em cima depois Deus trabalhou com meu ego com orgulho com o alimentar o próprio ego que eu ia chegar aquela performance gente mas não é assim uma obra de Deus dependemos de Deus mais uma vez eu cito mas eu quero ler a Estalia João 15 5 eu sou a videira vós as varas quem está em mim eu nele esse dá muito fruto porque esse em mim nada por essa vez há 30 e poucos anos atrás que eu tenho de convertido 25 anos que eu sou pastor mas aí o que que acontece chegou nesse nesse momento lá e o evento rolando 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 e o pastor passou eu não vou conseguir fazer o final vai lá e faz o fechamento tá bom então deixa eu quieto aqui quero prestar atenção no evento que eu vou lá fazer o fechamento do evento porque eu não tinha mais coragem porque eu tive uma decepção comigo mesmo que eu achei que era o cara por causa de ser ator de publicidade de editor de jornal não sei o que misericórdia de Jesus né aí eu fui empreender e defender de Deus então quanto mais nós confiarmos em nós mesmos nos nossos talos naturais menos utilidade teremos para Deus creia e dependa de Deus isso é caráter de Cristo o critério de Deus sempre é escolher o que se acha frágil incapaz e desqualificado a glória de Deus se torna manifesta quando pessoas as quais não reputávamos qualquer valor se levantam em poder e autoridade fica patente que Deus é quem faz não se trata do simples uso de talentos especiais eu sou o Senhor este é meu nome a minha glória pois a outrem não darei nem a meu louvor as margens culturas Isaías 42 8 você pode fazer em excelência a glória o louvor o crédito são de quem? de Deus já tinha lido aqui João 15 5 eu sou a videira voz as varas quem está em mim e eu nele este é muito fruto quem dá fruto quem está ligado a Jesus amém? porque sem mim nada poderia se fazer e aqui 1ª textura 105 19 não é chegar aos espíritos muitos podem interpretar o seguinte ah esse texto é para quem está numa igreja tradicional que não flui nos olhos espíritos não 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 é absolutamente isto é não deixar o espírito santo direcionar o que você faz ir à frente por exemplo estou ministrando aqui um seminário eu conheço o material eu fiz uma revisada diminui o tamanho para poder falar nesse período que nós estamos aqui mas li reli fui busquei eu dependo de Deus Deus como é que vai ser o Senhor abençoa como é que o Senhor quer que seja o Senhor o espírito santo dirige não podemos ir para o braço humano porque aí a unção de Deus não vem as pessoas percebem e vai ser um fiasco se você não operar dependendo de Deus e deixar o espírito santo estar à frente não podemos viver a vida cristã usando uma fórmula para os mais variados problemas nós somos instrumentos de Deus para solucionar o problema do ser humano mas não somos solucionadores o que tem a solução é Deus ou seja somos solucionadores de problemas mas dependendo de Deus faça as pessoas dependendo de Deus você ora você intercede você faz você ministra mas as pessoas tem que estar com seus olhos fixos em Jesus na prática isso não funciona ou seja fórmulas humanas o que Deus deseja é que entendemos que Cristo é a nossa vida o perfeito suplemento de Deus para todas as necessidades e todas as nossas e das pessoas vamos fazer renúncias aqui está preparado vou procurar falar pausadamente para você poder repetir com relação as contaminações do caráter e sair das brechas só de repetir comigo Deus Pai em nome de Jesus eu lhe peço que nesta hora perescrute o meu coração olha para mim Senhor e vê se há algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos Senhor eu entendo que sem ti Jesus eu nada posso fazer por isso agora eu estou renunciando ao meu ego a qualquer distorção do meu caráter personalidade e comportamento e me alinho com o teu trono recebo sobre mim forma em mim forja em mim Senhor o caráter de Cristo em nome de Jesus Cristo Senhor me ajuda Senhor me fortalece no Senhor e na força do seu poder me leva para os lugares altos de secreta com o Senhor de intimidade de comunhão contigo Senhor eu renuncio a toda e qualquer autossuficiência humana e te peço perdão quando eu fiz quando eu exerci quando eu fiz algo apenas baseado no braço humano na força do braço humano achando que eu posso fazer contando apenas com meus talentos com dons mas não dependendo do Senhor ó Senhor restaura-me para ti esta minha oração Senhor em nome de Jesus transforma o meu caráter e eu declaro que eu passo a ter o caráter de Cristo meu Deus eu que entrei nas brechas tantas vezes sem ter entendimento entrei em guerras pelo braço humano e a sua palavra declara em Jeremias 17 a partir do verso 3 até o 5 que maldito é o homem que confia no braço humano e faz da sua força a sua confiança será amaldiçoado estará em terras secas estará áridas mas bendito é aquele que confia no Senhor e vive nessa confiança Senhor me perdoa todas as vezes que eu entrei nas brechas sem a sua autorização entrei até para mostrar que eu podia fazer guerrear orar interceder ministrar me perdoa mas também todas as vezes que eu entrei nas brechas Senhor e não saí das brechas entrei em guerras por pessoas por situações por circunstâncias quem sabe até por bairros comunidades cidades estados e nações pelos lugares altos inclusive política economia religião educação ciência tecnologia qualquer outra área eu uso a chave que é Jesus agora e eu saio dessas brechas dos cativeiros das prisões em que eu fiquei preso e esses guardiões dos cativeiros e prisões apenas estão olhando eu sair amarrados sem poder tocar em mim e eu saio de toda a brecha agora e esses cativeiros com seus guardiões eu lanço para o local que Jesus determina para eles e eu estou assentado com Jesus Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus amém eu vou orar para você pai eu oro por cada vida que me vê agora e verá em outro momento toda a questão de distorção de caráter e personalidade aquilo que eles herdaram desde o ventre materno a contaminação que contaminou o caráter iniquidades familiares sejam extirpadas agora pai tudo aquilo que veio por imitação por informação que eles viram que eles ouviram que eles tocaram que eles usaram e que é contaminado que distorceu o caráter narrativas doutrinações ideológicas desde a primeira infância 0 a 7 anos de idade pré-adolescente de 8 a 12 anos de idade adolescente de 3 a 17 jovem de 17 25 e jovens adultos e adultos e de mais idades como alguns já tem Deus toda a distorção de caráter está sendo desfeita agora toda a herança que não vem do Senhor seja extirpada agora aquilo que veio de pais e também através dos pais dos avós paternos maternos bisavós tataravós e outras gerações passadas eu declaro o Senhor Jesus poderá separando dessas iniquidades familiares da distorção de caráter e personalidade eles têm o caráter de Cristo todo espírito imundo espírito familiar espíritos imundos que ativavam essa distorção de caráter e personalidade vão embora agora sem poder de ação dessas vidas para não quiserem terminar levem todo lixo todo detrito em nome de Jesus e não voltem mais pai agora eu uso a chave que é Jesus a sua palavra declara em Apocalipse que a porta que Jesus fecha ninguém abre a porta que ele abre ninguém fecha eu estou agora fechando as portas para a entrada de cativeiro dessas vidas e prisões e abro as portas de cativeiros agora pai em que eles estavam em algum momento porque entraram na brecha na guerra espiritual na batalha no choro no lamento na intercessão na oração na intercessão profética na guerra espiritual por vidas até mesmo bairros comunidades estados cidades e nações e outras áreas da sociedade as sete áreas influência da sociedade sete moços eu tiro essas vidas dali agora sai o irmão sai o irmão desses cativeiros dessas prisões e declaro que vocês estão assentados agora e para sempre com Jesus a região celestial de Cristo Jesus esses cativeiros com seus guardiões essas prisões com seus guardiões lançam agora para o destino que Jesus tem para elas vão e não vão ter mais junto com seus guardiões te peço agora para tirar todo o risquício de guerra das amadorias espirituais de cada um desses amados irmãos e irmãs em Cristo fortalece-os no Senhor na força de seu poder em nome de Jesus meu Deus dá brilho a essas amadorias espirituais agora no cinto da verdade o coração da justiça passa pra isso no evangelho da paz escuro da fé capacidade da salvação e a espada do Espírito que é a tua palavra receba o renovo de Deus agora tudo que afetou o teu espírito a tua alma teu físico a restauração a restituição agora você que por causa de cativeiros você que por causa de brechas que não tinha saído tem problema de saúde desde uma dor de cabeça uma puxada na perna uma fisgada algo na circulação enfim os órgãos vitais receba cura agora a doença a enfermidade que veio como contra-ataque do diabo agora acha o canal de saída e sai sem manifestar eu declaro que para a espécie da dor de Cristo essas vidas estão curadas em nome de Jesus Cristo doença e enfermidade sai sem manifestar receba saúde porque em Cristo vocês têm um corpo celestial livre de doenças e enfermidades doenças psicosomáticas a expedir loucura depressão bipolar bipolar transtorno de personalidade crise de ansiedade fobias sejam livres em nome de Jesus todo o polo que foi ativado livremente na mente agora seja desativado em nome de Jesus e todo o sistema nervoso central que estava ligado com o reino das trevas eu trago essa unção sobre a minha cabeça aqui meu Deus no local da ligação do sistema nervoso central declaro sobre cada vida agora desconectado do sistema nervoso central com as trevas e conectado com o teu reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo em nome de Jesus Cristo com a espécie psicosomática seque na raiz não dê mais frutos agora e que haja alegria no Espírito sobre cada vida agora paz se alguém teve um órgão lesionado que é preciso um transplante eu te peço dá ordem a seus anjos que são espíritos que ministram nosso favor pra vir ministrar agora fazer um transplante de órgãos em nome de Jesus haja cura libertação restauração e receba de volta a alegria perdida a você que Deus mostra uma carência afetiva muito forte dependendo de outra pessoa para receber a alegria entenda que você é liberto liberta da carência afetiva você depende de Deus e Deus te traz alegria no Espírito e você não depende de ninguém para ter alegria você pode somar a tua alegria com outra pessoa mas não preencher vazios com outra pessoa em nome de Jesus receba de Deus receba o abraço de Deus e ao óleo do Espírito Santo sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo amém qualquer coisa você pode escrever aqui no chat vou mandando aí pra eu poder ver teve alguma sensação sentiu algo está livre dá um amém aí e você está fora do local de distorção de caráter e personalidade você tem a identidade de Cristo e você tem em nome de Jesus a liberdade você saiu dos cativeiros você estava saiu da retaliação e do contra-ataque do diabo está blindado espiritualmente emocionalmente em nome de Jesus Cristo amém amém igreja mais um tópico aqui do nosso seminário agora eu quero ler algumas frases muito interessantes o primeiro doutor Martin Luther King que falou o seguinte a igreja deve lembrar que não é a comandante ou agente do Estado mas sim a consciência do Estado deve ser o guia e o crítico do Estado e nunca a sua ferramenta se a igreja não recaptura o seu zelo profético ela se tornará irrelevante um clube social sem autoridade moral ou espiritual Dick Estman escreveu o seguinte o intercessor é alguém homem, mulher ou criança que luta em oração por outras pessoas como tal a oração intercessória identifica-se com Cristo pois ser como Jesus implica em ser também um intercessor ele vive sempre para interceder afinal ele é o nosso intercessor Martinho Lutero muitas vezes foi levado a oração pela irresistível convicção de que esta era o lugar o único lugar para onde ele podia ir olha ele foi levado para a intercessão e eu acho interessante aqui parece que é 71 onde fala o seguinte foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos então às vezes você está na aflição porque Deus está te levando à intercessão sai da angústia sai da ansiedade sai da depressão sai da dependência emocional transferindo para a intercessão começa a vir eu ter exercitado o seguinte de um tempo para cá começa a vir uma preocupação uma certa eu já começo a orar em línguas na hora tudo vai embora senhor tem uma decepção uma coisa alguém falou você sabe te caluniou te apontou o dedo e Jesus disse a palavra disse que se você for perseguido por causa de Jesus você é bem-aventurado então é bíblico mas a gente fica às vezes chateado com isso o senhor eu coloque a pergunta essa pessoa coloca na tua presença o mestre Oralimus o senhor é isso é isso e vai orar em línguas essa é a importância de você orar em línguas o David Ickerson que era o apóstolo da intercessão lá da Times Square de Nova York disse o seguinte uma vida de verdadeira Times Square Church uma vida de verdadeira oração começa no lugar de angústia se você dispõe o teu coração para orar Deus virá e compartilhará o coração dele com você ou glória a Deus aquilo que nós lemos Salmo 19, 71 na frase que eu escrevi o intercessor nunca será um mero espectador o intercessor nunca é um espectador que desgraça que coisa que isso que aquilo que vai piorar não ele vai para a intercessão e traz a mudança amém? Andrew Murray falou o seguinte esteja atento em suas orações acima de tudo para não limitar a Deus não só por incredulidade mas por predeterminar o que ele pode fazer espere coisas inesperadas muito além do que se pode pedir ou pensar a cada momento antes de interceder fique quieto primeiro e adore a Deus em sua glória pense naquilo que ele pode fazer e como ele tem prazer em ouvir as orações de seu povo redimido pense no seu lugar e privilégio em Cristo e espere maravilhosas coisas olha que tremendo nunca entre em intercessão imitando a Deus ah se Deus quiser mas não sei quem sabe a vontade de Deus e não sei o que sabe aquela pessoa que se acha que é tão espiritual que até a oração dele é uma oração estranha né Deus que está lá no mais alto e sublime céu eu que estou aqui seu pobre servo se é prazo olhar para mim ouvir a minha voz Senhor oh meu Deus do céu pensa Jesus sempre estava pronto você está pronto porque você tem comunhão com Deus você ora você jejua você ora em línguas você está preparado para fazer a obra para interceder para guerrear Jesus chegou levanta-te anda está livre do teu mal vai no pex mais ele não chegou e fez uma retórica uma exposição de palavras bonitas ele chegou foi determinou é assim que deve ser a nossa vida de oração agora a transformação de comunidades então a intercessão ela é uma intercessão pessoal ela tem como foco o principal alvo a ideia fixa de Deus que é que todos os povos sejam dele e também a transformação de comunidades como é transformação de comunidades vamos ver algumas situações aqui transformação de comunidades Deus não vai nos cobrar apenas pelo pastoreamento de nossa igreja local e sim pelo pastoreamento de nossa cidade nós como filhos e filhas de Deus você pode ser um pastor ou uma pastora mas você tem um chamado de Deus você tem que olhar para o coletivo tem que ter uma cosmovisão do evangelho a igreja tem em suas mãos o poder de decidir sobre os assuntos mundiais ainda hoje o mundo lateja devido ao poder da intercessão usado de forma ampla pois a igreja que ora decide na realidade o curso dos eventos a mensagem de Paul Billerman então algumas coisas foram feitas pelo Brasil que nós participamos em unidade como igreja com tantos ministérios em São América 1 e 2 foi ungido todo o continente americano desde o Canadá a Argentina a pé de barco de bicicleta de moto navio de avião de carro e saia com o pastor Walter que atualmente morreu nos Estados Unidos em Curitiba falava meu Deus o carro está todo rebocado porque a gente saia ali dirigindo e a gente orando e eu tacando assim você entendeu fazendo aquele cara de marcação com óleo conferências proféticas foram cinco conferências proféticas no Brasil para a transformação e de que transforma a adoração continental que é um evento feito durante o carnaval primeiro foi em 2009 e aqui em Curitiba com 34 igrejas alugamos um local que é um local de balada que está todo já paramentado inclusive com proteção de som para não vazar o som para poder ser utilizado 24 horas ficamos ali de sexta no início do carnaval até quarta-feira de manhã foram mais de cem horas cento e duas horas de adoração a Deus cada duas horas é um ministério que entrava não para pregar fazia transição de instrumentos sem parar de tocar e de voz e ia adorando a Deus adorando a Deus adorando a Deus isso vai quebrar a falsa adoração torres de oração mensal sete estabelecções solenes intercessão 24 horas adoração 24 horas caminhada de oração inção e remissão do bairro Jardim das Américas que é o bairro onde eu tinha igreja que eu fui passou durante 15 anos com o moleque que saiu na adoração em Curitiba em Juinville Jardim das Américas da Curitiba olha sem línguas em frente o centro espírita que fechou o Deus depois a gente mapear o bairro o que tem qual que é a legalidade maior aqui era um centro espírita pessoas vindo de outros estados pegar sem ir para ser atendido à noite até que Deus falou vai você pastor S que era meu pastor auxiliar olha na rua na frente do centro fica lá parado orando uma hora em línguas e vão embora a gente viu o pessoal saia de branco e olhava tipo o que que tá acontecendo o que que tá barrando Deus mandou fazer e fizemos uma semana depois passei e tinha uma faixa todas as atividades desse centro foram encerradas aquele centro fechou para a glória de Deus então o projeto Josué sete voltas interseção do centro cívico do Curitiba um terminado oração do centro cívico que tem o poder executivo do ativo judiciário municipal e estadual então Curitiba estratégica mapeamento interseção sobre as sete áreas de influência vou mostrar à frente quais são conferência profética local jornada de leitura de bíblia bíblica botânico que é um local turístico de Curitiba camiseta escrito todas as respostas para a humanidade estão na bíblia camiseta verde escrito atrás sentávamos lendo alguns versículos bíblicos as pessoas passavam e viam que eram tocadas algumas paravam e aí entendiam que a bíblia tem resposta para tudo congresso anual de batalha espiritual em São Paulo que a doutora Neves fazia com uma rede de batalha espiritual com bola de neve e agora a bola de neve continua fazendo com outros ministérios em julho todo ano rede interseção profética que é a rede que eu coordeno com interseção mensal aqui é uma cidade maior então era feito no local mas em Joinville a gente fazia cada mês numa igreja ou na frente de câmara de vereadores uma praça no local a interseção mensal unida que aí são os ministérios unidos não dá para fazer uma pessoa só ou um ministério só sete montes ou sete áreas influentes da sociedade são essas pelas quais o ministério de interseção deve orar uma igreja ou um ministério organizado não é uma pessoa só você pode incluir eu sou oração de ar mas a batalha espiritual é feita através da interseção da igreja artes e entretenimento para Deus transformar também mídia e comunicação governo e política economia e negócio educação e ciência família igreja e religião então o que que deve acontecer senhor todos os dias nós estamos pedindo perdão por identificação por essas sete áreas de influência estamos clamando ao senhor para que o senhor esteja meu Deus querido e amado pai trazendo transformação para essas sete áreas da sociedade em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém vamos lá as doze regiões proféticas entenda que geograficamente o Brasil está dividido em cinco regiões geográficas mas existe doze regiões proféticas que foi uma visão que Deus deu para Tchupirce que é a cobertura espiritual pai espiritual doutora Neuza Etioca a Rony Chaves recebeu lá da adoração continental que é também um pai espiritual ele é da Costa Rica e Tchupirce Tchupirce dos Estados Unidos o mistério Glória de Zion Glória of Zion que é o mistério deles então ele viu Deus mostrou para ele para orar pelo Brasil como o Brasil era lá no seu início então que cada cor representa uma região fronteira seca norte litoral norte semiárido do norte semiárido do nordeste semiárido do sul Pantanal central distrito federal Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo eu não sei se você fez mas se você quiser printar aí eu vou deixar mais um pouquinho aqui sete áreas de influência sete montes para você colocar na interseção que a igreja tem que orar não só por ela mas pela comunidade pelo estado cidade nação pelas nações ok agora as doze regiões professem se precisar algum material entre contato que a gente pode disponibilizar vou disponibilizar os vídeos de transformações que é importante que vocês vejam ok então interseção corporativa de conquista corporativa como corpo de Cristo chave de conquista de uma cidade unidade do corpo de Cristo na cidade aqui em Curitiba onde eu passo a leve a igreja que era ali no bairro da Dianas Amés que é vizinho do bairro que eu moro atualmente esta esse bairro tinha um problema de falta de unidade tinha igrejas que tinham 20 anos chamavam como nação do Ministério de Jovens tinha lá 3, 4 jovens o resto tudo de mais idade ah porque não se converte não vem ninguém sete igrejas com esse perfil dentro do bairro tinha alguma coisa errada tinha que ter unidade fiquei 5 anos convidando os líderes das igrejas e vamos e vamos até que depois veio um pastor minha pastora Alvossi Dias que também abriu um ministério ali aí conseguiu que o pessoal viesse fizemos na sexta-feira a gente fazia ali uma reunião de intercessão com os pastores e líderes das igrejas daquela comunidade daquela região ali sete igrejas conosco oito então a gente entendeu que tinha que ter unidade pra depois fazer outro profético com a conquista do bairro as igrejas passaram a crescer 1 Coríntios 10 1 rogo-vos irmãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que sejais concórdios no falar concordância unidade e que não haja dissensões ou divisões entre vós antes sejais unidos no mesmo pensamento no mesmo parecer na ideia fixa de Deus Deus quer que todos os povos sejam dele nenhuma igreja concorre com outra é uma visão distorcida isso aí João 17 21 na oração intercessória Jesus fala para que todos sejam um assim como tu ó pai és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste Neemias 2 18 parte B levantamos nos edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra então é a unidade da igreja intercessão unida Neemias 4 9 nós porém oramos ao Senhor e pusemos guarda contra eles de dia e de noite vou falar sobre guardas na cidade em seguida guerreando pelas vidas a intercessão vai fazer isso Neemias 4 14 olhei e levantei e me disse aos novos aos magistrados ao resto do povo não os temais lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai por vossos irmãos vossos filhos vossos filhos vossas mulheres e vossas casas segundo crônica 7 14 está receita para que haja transformação e alivamento de uma comunidade se meu povo que somos nós se chama pelo meu nome se humilhar ato de humilhação orar em seguida buscar a face dele se converter nos seus maus caminhos renúncia de pecados então eu virei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra não tem como fugir disso Deus vem ele sara a terra ele transforma quando há a nossa obediência seguindo essa receita agora aqui eu não incluí no PowerPoint no slide mas é interessante citar o seguinte ele faz esse apelo em segundo crônica 7 14 certo? opa segundo crônica 714 é o texto que eu li aqui que ele clama para que nós como povo dele o busquemos e ele vai sarar a terra só que no 14 7 segundo crônica 14 7 veja como está escrito ele disse a Judá vamos construir esta cidade cercá-las de murales e torres portões e ferrolhos enquanto a terra ainda está em paz diante de nós ou seja arrumar a casa arrumar a cidade enquanto a cidade está em paz pois temos buscado o senhor o que aconteceu? responderam apelo de 2 Coríntios que é 7 14 buscaram o senhor nosso Deus nós o temos buscado e ele nos deu o que? repouso por todos os lados paz por todos os lados como resultado de terem buscado a Deus certo? depois eu vou incluir esse texto aqui confissão por identificação é um ato profético o que acontece? nós precisamos para guerrear confessar o pecado mesmo o pessoal se vai guerrear por alguém que é idólatra o senhor perdoa essa pessoa esse meu parente esse meu vizinho esse meu amigo esse meu conhecido porque é idólatra porque faz isso e aquilo pai tira desse segredo espiritual e eu repreendo esse espírito da vitória na vida dele e declara que ele vai ser salvo oro para que o senhor espírito convence do pecado justiça do juízo enfim é assim que funciona em comunidade bairro, cidade, estado, nação nações não é diferente primeiro eu tenho que tirar a legalidade como eu tiro a legalidade? pedindo perdão a Deus por identificação ok? aqui se procede desta maneira arrependimento por identificação Josué 7.1 acantomou os objetos que deveriam ser instruídos Josué 7.11 Deus enfatizou que a nação estava em culpa debaixo do julgamento de Deus então um fez mas Deus culpou a nação toda ok? para tratar o pecado corporativo Deus chama a nação para um tempo de oração jejum e confissão de pecados Neemias 9.1.2 2 Samuel 7.3.15 então o intercessor sacerdote profético envolve uma pessoa representando o povo de Deus e confessando seus pecados lembra? sacerdote no Velho Testamento o Senhor ele não tinha feito isso mas ele diz nós fizemos nós acontecemos ele se incluía então nós vamos a Deus pedindo perdão pelo pecado do povo certo? o princípio de arrependimento por identificação deve ser levado a sério é algo que deve fazer parte do trabalho dos intercessores que desejam ver as consequências que vêm pelas iniquidades sendo desfeitas em um bairro ou cidade sendo transformadas por Deus Brasil vamos lá ora-se por identificação para tirar a legalidade só depois guerreia-se quais são as raízes de iniquidade idolatria cromancia estamos no meio de um povo idólatra que cultua pessoas que já morreram seja o santo santa flor não morreu está adormecido não pode ouvir quem houve oração são os demônios das legalidades ocultismo toda forma de práticas ocultas que não vem de Deus perversão sexual toda prática fora do padrão de Deus que é dentro do casamento e ainda coloca limites não é tudo que a pessoa vai poder fazer lá que ela acha que deve fazer porque o corpo é o tempo do Espírito Santo ele disse se você destruir o teu tempo o teu corpo o tempo do Espírito Santo que é o meu tempo eu vou destruir você e Deus traz a destruição sobre a pessoa às vezes é casada tem Jesus mas faz coisa errada dentro do casamento não quero falar muita coisa aqui porque eu estou no Youtube mas a troca da mulher pelo natural vai usar aquilo que não deve se usar na mulher misericórdia e tem mulheres que às vezes chegam no aconselhamento mas eles só tem satisfação se tiver sexo lá naquele lugar lá atrás gente não foi feito pra isso e aí é um crente é uma crente e como é que fica vem a destruição do tempo vem doença vem enfermidade porque por causa de perversões sexuais mesmo segundo a Deus pacto de sangue sangue derramado a vida está no sangue aí Deus coloca guardas pela cidade então vamos basear nesse texto diz aí 62.17 vamos falar eu estou em Curitiba vou falar Curitiba e Brasil aqui tá e nós vamos entender o contexto que Deus coloca intercessores como guardas como atalaias que vão guardar a cidade de dia e de noite portanto entendemos que a intercessão deve ser contínua sem parar com turnos com vigias de oração vigia de oração pra muitos é ficar de 10 à meia-noite em meia-noite às 6 na igreja orando uma vez por semana ou de tempo em tempo não um exemplo aqui seria assim de 0 às 3 de 3 às 6 de 6 às 9 de 9 às 12 12 15 15 18 18 21 21 24 horas fechou um dia cada 3 horas de oração isso é uma vigia de oração contínua ininterrupta vamos ver o texto por amor de Curitiba não me calarei por amor do Brasil não me aquietarei até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa e as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará e serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus nunca mais te chamarão desamparada nem a tua terra se dominará jamais assolada mas chamar-te-ão efzibá e a tua terra beulá porque o Senhor se agrada de ti e com a tua terra o Senhor se casará porque como jovem se casa com a donzela assim teus filhos se casarão contigo e como noivo se alegra com a noiva assim se alegrará contigo o teu Deus ó Brasil sobre os teus muros pros guardas atalaias intercessores proféticos que todo dia e toda noite não se calarão todo dia e toda noite turnos de intercessão que é o ideal que tenhamos uma cidade ok e vós que fazeis menção do Senhor não haja silêncio em vós ou seja não deixem de orar orem sem cessar conforme Paulo fala primeiro testemunho 517 nem estejais em silêncio até que confirme até que ponha o Brasil por louvor na terra tua cidade tua estátua tua nação as nações então é necessário que haja um turno de oração um exemplo que vou dar um projeto que Deus me deu pega uma cidade grande tem vários ministérios Neemias é usado ali 52 semanas o ano tem 52 dias né o ano tem 52 semanas aí uma expiração aí do livro de Neemias então imagine que cada semana um ministério é responsável pela intercessão na cidade dá exemplo congrega na IEJN igreja evangelha de Jesus para as nações imagine que a IEGN ela é responsável pela intercessão na cidade durante esta semana aqui de domingo até sábado que vem aí na próxima é a batista na outra é a presidência na outra é a assembleia na outra é a comunidade na outra é a igreja X uma vez por ano com relógio intercessão 24 horas aí temos vários membros da igreja orando intercedendo a cidade vai estar coberta nem aquilo que é engano vai entrar aquilo que o inimigo não vai ter não vai ter espaço na cidade vamos cobrir a cidade imagine isso é um sonho que pode se realizar lamentações 219 levanta-te clama de noite no princípio das vigílias derrama o teu coração como águas diante do senhor levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome entrada de todas as ruas clamar pela cidade de seus habitantes para meninos e meninas crianças moças adolescentes jovens mulheres adultos velhos velhos anciãs anciãs em nome de Jesus agora vamos ver algumas chaves de oração que devemos ter nossa intercessão com o ministério de intercessão gerando paz na cidade Jeremias 24 7 e procurar antes de tudo que se façam súplicas orações intercessões e ações de graças por todos os homens pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila sossegada sossegada em toda piedade e honestidade pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor Salvador o qual deseja que todos os homens aqui não fazem extinção homem aqui gênero humano homem e mulher sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade orando pela autoridade não concordando com aquilo que está errado se está errado o Senhor tira destitui o Senhor é que pôs o Senhor é que tira levanta os fiéis e leais ao Senhor mas aqueles que estão autoridade política, civil, militar eclesiástica, social Deus nos esferas governamentais executivos e ativos judiciários federal, distrital estadual e municipal traz a tua luz traz a tua direção não os deixa fazer aquilo que tem na cabeça deles não deixe ser usado pelo diabo vem sobre essas vidas em nome de Jesus aí clamar a Deus para fazer o Brasil livre da saúde de corrupção que está desde a sua fundação da miséria da pobreza brasileira é rico em recursos e tem tantos problemas o intercessor é um promotor de justiça basado na justiça divina já falamos sobre tudo isso ok é necessário fazer um mapamento espiritual no caso da intercessão cooperativa do bairro cidade, estado ou nação e ficaram atentos nos noticiários porque não para você se assustar mas ah está acontecendo isso rumo de guerra guerra doença, enfermidade praga não sei o que vamos clamar a Deus então o clamor do povo hebreu esse capítulo 3 verso 7 9 fala Deus ouviu o clamor do povo que estava já há 430 anos no Egito Deus deseja fazer mas é necessário que suba um clamor da terra e este clamor libera o agir de Deus Deus sabia porque era nociente onipotente onipresente ele sabia do que estava acontecendo com o povo certo lá no Egito na escravidão mas ele precisou ouvir um clamor enquanto o povo estava ali ah isso e aquilo mas estava conformado não houve mudança mas quando o povo clamou ou seja mais do que uma oração uma intercessão é um clamor e um clamor ele tem um volume maior ele é algo que vem lá de dentro da nossa indignação por situações e vamos clamar Deus olha o que está acontecendo Deus traz uma intervenção sobrenatural intervenção de Deus em situações a nível pessoal de família de igreja de comunidade de estado nação governamental executivo de ativo judiciário Deus traz pensa Jonas estava totalmente desviado do propósito de Deus de ir pregar para Nínive Deus trouxe uma intervenção sobrenatural dele e fez com que Jonas fosse jogar do navio e fosse para dentro do reino de peixe lá ele cai em si e faz uma oração a Deus livro de Esther a mulher do rei se revolta contra o rei passa a desobedecer a rainha vacia o que acontece Deus chega lá e intervém e põe na cabeça do rei que ele tem que tirar aquela mulher dali aquela mulher não estava dentro do propósito dele estava sendo rebelde aí vem uma intervenção sobrenatural de Deus Deus tira aquela mulher e a Soeiro casa-se com Esther que tipifica ali uma forma de Cristo como salvador tantas tantos exemplos de intervenção sobrenatural de Deus temos na palavra e devemos estar atentos temos clamado para Deus trazer intervenção ele pode trazer na tua casa na tua família nos teus negócios no teu ministério no teu barro cidade estado nação e nas nações clã nele S.D. Gordon falou o seguinte oração é a maior arma colocada nas mãos do homem e só podemos definir o que é usando termos de guerra qualquer termo de paz é inconcebível numa definição de oração a terra está em prontidão de guerra sitiada por forças de ocupação assim somente os termos de guerra poderão definir o que é oração da parte de Deus a oração e a comunicação entre Deus e os seus aliados numa terra inimiga a verdadeira oração move-se em círculo começa no coração de Deus atravessa o coração do ser humano humano circunda a terra onde a guerra se trave volta ao coração de Deus porque houve intervenção de Deus o começo atingindo o seu propósito girando em círculo descendente então entendamos isso e isso é muito importante para nós intercessores temos essa 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 consciência de que a intercessão ela vai em círculos ela vem de nós Deus coloca no nosso coração aquele peso intercessão intercedemos oramos vamos buscamos fazemos aí o que vai acontecer Deus vai trazer a resposta a intervenção dele as situações vão mudar você vai haver transformação e veremos a glória de Deus amém igreja veremos a glória de Deus então incentivo a intercessão e cada vez mais intercessão quanto mais intercessão mais presença de Deus você vê a presença de Deus onde há intercessão temos que interceder incessantemente para que aconteça aquilo que Deus quer que aconteça no Brasil o Brasil tem um chamado destino profético de celeiro de grãos e missões para o mundo chegou o momento de nós manifestarmos a nossa autoridade profética nesta nação não ficarmos de boca calada ouvindo baixando a cabeça acertando tudo Deus não está preocupado com eventos com ritos religiosos ele quer frutos se preocupa com pessoas tudo tem que convergir para a transformação de pessoas a oração intercessória em favor dos perdidos os atrai para o evangelho então nós precisamos clamar por um tempo de pureza e purificação no Brasil na igreja brasileira amém falamos das armas e tal tudo isso nós falamos aqui e uma coisa importantíssima que devemos trazer aqui é o seguinte sempre limpar o local onde foi feita a intercessão tirar todo o lixo pedindo ao senhor que envia os seus anjos com vassoura de fogo para recolher e levar embora para onde queria terminar aquele lixo recolhido todo resquício todo dejeto proibir toda a forma de retaliação do diabo declarando portas fechadas para o retalhador e portas abertas para o seu reino sobre nós em nome de Jesus Cristo então acabamos aqui o senhor envia seus anjos com vassoura de fogo para barrer esse lixo levar todo o lixo todo o dejeto recolher e levar embora daqui para onde Jesus terminar e eu proíbo retaliação contra a minha vida contra tudo que sou e tenho repare me fortalece o seu poder renova as amaduras espirituais do senhor em mim fala outras armaduras ou simplesmente fala renova as armaduras mas sempre fale isso proíbe a retaliação você intercedeu 10, 20, 30 vezes por dia não importa todas as vezes faça essa oração de limpeza aí você não estará fechado na brecha em cativeiros por causa da intercessão amém? aqui na verdade eu digo o seguinte nós somos adoradores que adoramos a Deus Espírito em verdade e alguns momentos que se fazem cessar saímos daquele altar de adoração para guerrearmos mas limpamos e voltamos para a adoração a Deus a maior ferramenta de batalha espiritual é a adoração a adoração a Deus Deus habita entre os louvores dá três exemplos de intercessão que você pode fazer como grupo como instante de intercessão como igreja então eu vou te dar esses exemplos aqui vamos lá primeiro exemplo de intercessão é deixa eu ver aqui exemplos de intercessão Tânia, bem-vinda em nome de Jesus não lembro se havia falado mas de toda forma seja muito bem-vinda é oração e concordância então perceba aqui não é você intercedendo sozinho é num grupo é um grupo uma pessoa comandando e as demais concordando orando baixinho no espírito em línguas no final todos concordando e dizendo amém então o que acontece às vezes a gente quer ser muito avivado pentecostal daí alguém está orando amém, aleluia isso mesmo Deus vi o anjo é Deus e faz você está atrapalhando a intercessão então se alguém está intercedendo digamos que está em quatro cinco, seis pessoas sete, não importa oito dez, não importa uma pessoa está comandando você está orando baixinho ou concordando no final a pessoa diz amém você diz amém o que foi isso aqui? oração e concordância é uma bagunça não é uma coisa quando vai expulsar demônio libertar alguém um dia está amarrado vai embora fala o teu nome fica de joelho o demônio vai falar escuta o que eu vou fazer quem que eu atendo aqui? que bagunça que é essa aqui? um fala uma coisa e o outro fala outra então o reino espiritual é um reino organizado o reino de Deus é um reino organizado então uma pessoa ora então digamos assim cada um vai orar por um alvo aquela pessoa está orando número um você fica quietinho e concorda aí o dois vai orar até chegar a sua vez que você vai orar e você vai concordar isso é oração e concordância oração em ondas em pequenos grupos cada número um, dois, três por exemplo de cada grupo orando juntos ao mesmo tempo pelo mesmo alvo os demais em concordância exemplos digamos que você tem aqui sete pessoas sete grupinhos ali por exemplo então aí o número um do grupo vai orar pela unidade dos pastores o número um desse grupo daquele grupo tem três, quatro, cinco grupos não importa tem três, quatro, cinco grupos seja três grupos com sete pessoas certo? então o número um de cada grupo quando começar a interseção no número um do primeiro alvo pela unidade dos pastores da cidade quando chegar do número dois pelos governantes quando chegar ao número três pela cidade estado e nação quando chegar ao número quatro igreja da cidade projetos e avanços número cinco se quiser printar o exemplo aí Israel e as nações número seis evangelismo número sete os sete montes aquelas sete áreas de influência da sociedade o que que acontece? vamos lá digamos que eu estou ali dirigindo aquela oração de interseção então eu não estou nos grupos eu estou como dirigente daquela interseção então eu formei ali sete grupos quer dizer três grupos com sete pessoas cada grupo um exemplo então eu vou falar o número um de cada grupo agora ora pela unidade dos pastores senhor oramos pela unidade dos pastores e tal e tal e tal nome de Jesus eu falo amém a pessoa lá amém todos os outros dos grupos estão orando em concorda nós estamos orando alto ali aí chegou o número dois governantes três cidades estado de nação quatro igrejas da cidade projetos das igrejas cinco israel nações seis evangelismos sete sete montes todos os grupos oraram e todos os sete pessoas de cada grupo oraram ali não sei se ficou muito claro isso aqui mas é uma oração em onas que é muito simples ou seja faz grupos com a unidade de pessoas que você tiver você faz alvos tem sete alvos então tem que ter sete pessoas certo ah não tem tem três então repete três depois volta quem orou um, dois, três depois o quatro cinco, seis e o sete oração de conquista três grupos juntos sem revezamento aqui já se trata de algo por exemplo uma igreja local vai fazer uma tomada de território naquele bairro vai fazer uma camada de oração então algumas pessoas ficam na igreja cobrindo em oração e saem ali em três grupos por exemplo digamos que seja cinco pessoas em cada grupo quinze pessoas saíram dezessete pessoas então uma vai na frente do grupo e outra vai atrás o guarda da frente o guarda de trás pode atravessar não pode vai mais devagar não está vindo gente ali não sei o que todo mundo orando numa forma que seja audível mas não gritando na rua então aqui três grupos certo primeiro grupo aqui vai orar esse primeiro grupo vai fazer o louvor o louvor vai na frente lembra a guerra de Josafá ganhou pelo louvor Deus da vitória eles louvou na Deus então este grupo vai na frente Senhor te adoramos ó 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 em louvor e adoração a Deus. O grupo do meio, que vai guerreando, intercedendo. Senhor, nós oramos contra o principal desse local que enfraqueça a idolatria, feitiçaria, perversão sexual, tráfico de drogas, o engano. Ok. O terceiro grupo ao mesmo tempo está orando em línguas, concordando. Então, o que acontece? Você tem um grupo de pessoas orando ali, ou seja, levantando louvor e adoração, Deus. Outro grupo, intercessão de guerra. O terceiro grupo, oração em línguas. Digamos que vocês vão andar um quilômetro. Então, vamos dizer assim, 300 metros foi nessa formação. Aí, o que acontece? O grupo de trás vai passar pra frente, e de trás pra frente, e o outro no meio. Quer dizer, aí mais 300 metros, muda tudo. Então, quer dizer que cada um daqueles grupos fez o quê? Louvor e adoração, intercessão de guerra e oração em línguas. Ok? Tá claro? É um exemplo simples e que funciona. Já fizemos isso. Por exemplo, uma cidade aí do Nauro do Paraná, saímos na rua assim, o grupo ficou na cidade, dentro da igreja, cobrindo. Aí, quando a gente passou numa rua, o pessoal saindo de um bar, com bebida na mão, quando nos viu, foi... Sabe? Aquele que levou um susto, tipo aqueles filmes assim, foi uma coisa até engraçada. Levaram um susto de ver a igreja orando na rua. E a autoridade que a igreja estava carregando. O que que eles fizeram? Aquele povo deram uma volta no quarteirão porque não quiseram passar onde a gente... Ali, do nosso lado. Deram, retrocederam. Foram pra outro lugar. Algo maravilhoso que a gente vê de resultados. É uma oração de conquista. Porque ali, em volta da igreja, pode ter o quê? Feitiçaria, macumbaria, uma série de coisas que eu não vou falar nomes aqui, certo? Mas que podem ter. Então, a igreja tem que interagir onde ela está. Quer dizer, não é só chegar lá, abrir a igreja, faz o culto e vai embora. O que que tem do lado? O que que tem na frente? O que que tem atrás? De repente, tem alguém que é envolvido com coisas das trevas que vai lá e joga alguma coisa dentro da igreja, na porta da igreja, e ninguém vê. Ninguém tem interação. O que que tem? Quais são os lugares altos? Quais são os espíritos territoriais? As linhas leis, que daí é um outro nível de interseção, de ensino, que a gente poderá fazer um outro dia. Então, o que gera transformação? Santidade e consagração. oração e jejum. Fome por aquilo que é de Deus. Unidade, santidade, fé e humildade. Como a aposta Valdeci Milhomes escreveu, e eu copiei aqui, o seguinte, como mudar as leis, mudando os legisladores, como mudar os legisladores, ou a lei, ou o judiciário, ou o executivo, evangelizando a nação e gerando verdadeiros filhos de Deus transformados em sua natureza. Ou seja, pessoas que têm o caráter de Cristo, transformadas em Deus, dentro para fora. A mudança começa dentro para fora. Então, nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais voltada aos padrões judaico-cristãos, à palavra de Deus. Precisamos trabalhar no ser humano, na transformação do ser humano. Como inicia a transformação do ser humano? Voltando ao início, que falamos aqui, que intercedemos porque Deus tem uma ideia fixa, que todos os povos sejam dele. Alguém se converteu, impossível não haver mudança. não temos que... A mudança vai acontecer de fora para dentro, é de dentro para fora. Aí sim, essas pessoas que foram transformadas, que têm o caráter de Cristo, são verdadeiros servos, discípulos de Jesus, homens e mulheres, meninas e meninas, moças e moças, senhoras e senhores, onde eles estão plantados por Deus, seja na escola, na faculdade, na universidade, no trabalho, na empresa, no shopping, nas artes, nas sete áreas de influência, eles são agentes de transformação. Olha que tremendo isso. Olha o resultado da intercessão. Doutor David Shaw falou o seguinte, oro porque creio que Deus responde orações. Tudo que Deus faz é responder orações, porque ele deu o direito de governar a terra ao homem. O homem ora debaixo do temor dele, ora em concordância com a palavra intercessão, profeta que ele está no coração de Deus, Deus responde. Não há como ser diferente. Então, igreja é assim que funciona. E agora quero trazer o último tópico aqui, como ter uma sala de intercessão na igreja. Vamos ver? Então, a igreja deve separar um local, não é debaixo de uma escada, é apertada, é uma sala com espaço, bem adornada, bem ventilada, para ter essa sala de intercessão. Uma das coisas mais importantes de uma igreja local é ter o mistério de intercessão organizado. Precisa estar debaixo da autoridade, da autoridade dos pastores, aqui eu coloquei um S a mais, e autorizado por eles. Precisa ter um líder, um reino dividido no subsiste, que tem um líder de intercessão, os demais vão seguir a orientação do líder, do casal de líder. Composto por pessoas de várias faixas de etágio, pode ter crianças, adolescentes, jovens, adultos, ancianos, várias faixas de etágio, vários mistérios representados ali no mistério de intercessão. Com o chamado para a intercessão, que pode estar inseridos em outros ministérios da igreja. O ideal é que todas as pessoas inseridas nos ministérios da igreja sejam intercessores, mesmo não sejam no mistério de intercessão. Tem gente que diz, ah, só vim tocar, só vim cantar, só vim dançar, só vim cuidar da medição. Gente, mas o cara não intercede, o que vai sair ali? Não é verdade? O ideal é que todas as pessoas inseridas no mistério da igreja sejam intercessores, mesmo que não participem diretamente do mistério fixo na intercessão. Participei em um retiro de intercessão onde estava um dos preletores, isso lá em Teresópolis, Rio de Janeiro, anos atrás, doutor Don Link, que falava um link, ele faleceu ano passado. Ele é de Jacksonville, Estados Unidos, lá da Flórida. Então, o que acontece? Ele disse que a igreja que ele pastoreava, ninguém entrava no mistério sem ser intercessor primeiro. Vai receber alguém na recepção? Vai interceder primeiro. Vai tocar, vai cantar, vai dançar, vai cuidar da medição, vai secretariar a igreja, ali agindo na hora do culto, entra, sai, faz isso, faz aquilo, diz uma oferta, vai ser intercessor primeiro para gerar aquilo que você tem, porque senão as pessoas vão esperar que só a intercessão faça tudo. Ah, não olha, não jejum, não busca Deus, não lê a Bíblia, vai tocar, o que vai sair ali? Pode sair técnica, ela não tem um são, pregação não tem um são, a função que ele tem ou é que ela tem não tem um são, porque ele intercede. Devem atuar em cada culto reunindo ou reunião ou evento da igreja, seminário, etc. Sempre de dois em dois na sala de intercessão. Duas pessoas. Vai colocar um rapaz ou um almoço solteiros ali que vai dar B.O., né? Coloca casal ou dois homens ou duas mulheres, pessoas maduras. Não falando de idade aqui, falando de maturidade espiritual e emocional. Estratégicamente instalados em locais chaves durante cada reunião. As igrejas que tem já uma sala de intercessão, elas colocam quatro, cinco, seis ali na sala ou em outros locais ali intercedendo, certo? Na plataforma cobrindo louvor pregadores. Ou na plataforma ou perto da plataforma. Essa pessoa, durante o culto, vai estar orando pelo louvor ou por quem está pregando. Ok? No salão, sentados à frente dos ministrantes. Então, alguém está sentado na escada, está intercedendo ali por quem está ministrando. Certo? Porque quem está lá na mesa de som está ministrando, quem está na cama está ministrando, quem está no stream fazendo a transmissão do culto está ministrando ou do seminário, ou do evento. Quem está cantando, dançando, quem está pregando está ministrando. Então, esse contexto todo. Certo? Em outros locais, gerando na oração os frutos da reunião. Então, imagina a igreja que tem sempre quatro cantos ali, né? pessoas colocadas discretamente, precisa estar com a mão levantada, tá? Está discretamente cobrindo em vários locais ali do salão da igreja a intercessão, fora os que estão na sala de oração. Então, os frutos daquela reunião virão. Devem ungir o ambiente antes do início das reuniões, sempre liberando decretas inspiradas pelo Espírito Santo. Nem todo culto vão ungir tudo, mas teve algo diferente, pessoas visitantes, um evento. Aí, limpa tudo e depois faz a monção. Ok? Pelo fato de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas em si e nós, ali não é a igreja em si, a igreja está ali. Nos reunimos como igreja, por isso é necessário preparar o ambiente físico. Preciso se reunir uma vez por semana para juntos adorarem a Deus, se quebrantarem e serem renovados, tendo uma ministração da palavra do Espírito Santo em suas vidas. Recebendo assim, renova a direção de Deus para as suas vidas e para o ministério que exerce. Na escala, para o serviço deve sempre haver revezamento. Evitando esse desgaste e até mesmo algum tipo de manipulação. Então está ali, dois, três, faz meia hora, aí vem os outros, faz meia hora que ele sai, vai para outro local ali interceder ou vai sentar se tiver outras pessoas para cobrir. Certo? Sala de oração, um ambiente preparado e reservado exclusivamente para a intercessão da igreja. Nobilhado e decorado da maneira a ser um local confortável e agradável. Não é um cantinho, como eu falei de baixo de escada, porque eu já vi coisas assim pelo Brasil e fora, por isso que eu estou dizendo. lugar para adorar e para aclamar a Deus e sua presença. 1 Pedro 4,17 porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? A casa de Deus organizada. Quais são os objetivos dessa sala? Levar a igreja a quebrantamento e arrependimento. Levar a igreja a orar pelo Brasil. Levar a igreja a fazer parte das vigílias de oração. Conscientizar a igreja de que a oração é realmente necessária e que Deus trata com o mundo através da oração. Pois quanto mais oração houver no mundo melhor o mundo será e mais poder será liberado contra o mal. Dentro da sala deve ter uma pauta de oração e nos períodos de reuniões caderno e caneta para anotações de direções, percepções e uma bíblia para uso se necessário for. Assim, cada dos dois ou mais que estão naquela escala daquele período que entrarem para cumprir o seu horário saberão que direção está sendo dada em cada período. Quer dizer, você está ali com o tratamento do culto cobrindo. Tem uma percepção. Aí chega o outro para cobrir e você começa não porque fica 15 minutos explicando, gente, escreve, ore para quebrar resistência, ore para bloquear a tentativa de invasão de pessoas contaminadas querendo atrapalhar o culto, ore para que a palavra flua, ore porque eu percebi que estava tendo algo ali na sala das crianças, percebendo que a pessoa vai orar aquilo que você escreveu. durante um culto, por exemplo, com duração de duas horas pode ter uma escala de oito pessoas que cumprirão um período de 30 minutos cada dois. Sempre atentos para não exagerarem no volume da voz que poderá atrapalhar a audiência do culto se for exagerado. Já tive igreja que dessa sala tem 60 anos mezanino e o pessoal vai gritando lá em meu Deus aquele negócio e aí passou a ter que fazer um sinal, pedir para alguém ir lá. As pessoas estão ali, acabam ficando até irritadas porque se sentem atrapalhados com aquele volume. Então, vigia, né? Não deve ir ao local de intercessão com bíblia para ler com a sua bíblia livro para ler CD ou DVD agora não é mais CD ou DVD é stream, é celular, né? Para ouvir sua atenção toda para oração. Não estão ali para sua oração pessoal e sim para a intercessão da igreja, do culto, do seminário, do evento. Então, entendo o seguinte, tem gente, eu trouxe a minha bíblia para fazer a minha leitura aqui, o meu devocional, não, é que eu estou lendo esse livro de oração. Não, querido, querida, aqui não é um momento, momento de você dar o seu tempo de 30 minutos ou seja, o tempo que foi designado para interceder por esse culto, por esse evento, por esse seminário, enfim. Então, as reuniões de intercessão devem ter seu tempo todo usado para oração, sempre iniciando com a adoração a Deus e terminando com gratidão e limpeza, ok? Ganhando a família para Deus, se alguém não cuidou dos seus parentes, especialmente os que são da sua própria família e negou a fé, é pior que o descrede. Você ora, 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 esse estudo, eu tenho ele, posso passar para vocês depois, tem vídeo só com isso, mas eu quero te dar os pontos, porque nós precisamos orar ainda. Então, identificar quais são os espíritos imunes que estão agindo na família. É a idolatria, a perversão sexual, a religião, o que que é? Identificar as pessoas que estão sendo afetadas por aquele espírito que estão fazendo as mesmas coisas, na mesma família, parente, tia, avô, tio, primo, cunhado, seja lá quem for. Identificar o ninho desses espíritos na família, onde está a legalidade. Ah, tem lá um altar, essa pessoa, ela sai de vela, ela cultua lá o ídolo e tal, com a base para eles autorizando estar na família. Tirar a armadura de Satanás, aquela cegueira que o diabo colocou. Ordenar a liberação das pessoas na liagem familiar. Fazer oração, por exemplo, senhor, eu peço perdão porque a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo e tal, enfim. Cuidado aí, tá? maturidade na batalha espiritual, guerra espiritual não é para imaturos, muitos são teóricos, porém nunca estiveram numa batalha espiritual. De fato, é preciso que tudo seja regado de muita oração, jejum, humildade, dependência total de Deus. Deus é a resposta para a humanidade, não somos nós. Ele nos usa como instrumentos para realizar os seus propósitos. Foi Jesus quem consumou tudo. É preciso ser treinado para a batalha espiritual. É uma tarefa que precisa ser levada a sério, ok? Então, aqui eu vou encerrar os assuntos aqui, falamos aquilo que tínhamos programado, eu vou voltar para a tela que fala do Brasil das sete áreas de influência e nós vamos orar, então, por essas sete áreas de influência. Deixa eu ver aqui. Maturidade na batalha espiritual. Então, nós falamos tudo aqui. Glórias a Deus por isso. Ok, 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 ok. Então, deixa eu voltar à tela onde nós temos aqui. Só um pouquinho aí, gente, não vou embora não. Acaba às 18 horas. Quero pedir para você, passe para outras pessoas, se você lembrou de alguém agora, amanhã, depois, vai passando, vai passando, vai passando, vai ficar aberto no YouTube. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, mais, e se a intercessão será fortalecido no Brasil, amém? No Brasil e no exterior também. Então, vamos orar aqui. Vou te dar um exemplo aqui, nós vamos ter uma oração prática, depois eu vou orar por vocês. Tem um pedido de oração específico seu? Coloca aí. Ou se não está logado, eu consigo ver o WhatsApp ali, aqui pelo notebook. Nós estamos orando agora pelo Brasil, pelos sete montes, pelas sete áreas de influência. Primos perdão por tudo aquilo que tem a comada iniquidade, que tem trazido doutrinação ideológica, tem trazido narrativas mentirosas, notícias falsas, e clamamos aqui por transformação nessas sete áreas de influência, sete montes, também no Brasil, arte, entretenimento, mídia, comunicação, governo e política, economia e negócio, educação e ciência, família, igreja e religião. Pai, clamamos a Ti por uma intervenção sobrenatural do Senhor contra a ação do espírito de corrupção, miséria e pobreza que tem a sua lado do Brasil. Pai, oramos pelas duas reações proféticas, oramos e queremos declarar o sangue do Cordeiro de Jesus sobre cada vida, desde meninas, crianças, moças, adolescentes e jovens, homens e mulheres, adultos, velhos e velhas, pais e mães, filhos e filhos, coração dos pais, se convertam aos filhos, filhos e se convertam aos pais, para que não haja maldição na terra, mas que as vidas se convertam ao Senhor em nome de Jesus. Pai, guarda então essas vidas, guarda esses locais, fronteira seca norte, eleitoral norte, semiárido norte, semiárido nordeste, semiárido sul, Pantanal, central, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, sul do Brasil, vem guardar agora em nome de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, despedimos perdão por identificação pelos pecados, da nação brasileira, pedimos perdão por toda a forma de idolatria, necromancia, ocultismo, Pai, meu Deus, querido e amado Pai, pegados sexuais, sangue derramado, sangue inocente derramado, tráfico de influências, Pai, por tudo que combinou no momento que o Brasil está vivendo, Pai, tu sábado que está por trás, traz à tona, traz à tona agora, Pai, que venha à tona, nada está escondido para vir à tona, sua palavra declara, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sua palavra declara, Pai, que nada está escondido para vir à tona, nada está encoberto, não se é para descoberto, traz à luz, traz à luz, traz à luz, oramos agora, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a sua palavra se cumpra sobre o Brasil, Brasil, e aqui está escrito, Pai, Daniel 2, 22, ele revela ao profundo e escondido, conhece o que habita em trevas e com ele mora à luz, traz à luz ao Brasil, traz à luz ao Brasil agora, Pai, traz à luz, traz à luz, visita ao norte, no odeste, centro-oeste, no sul, cada vida, cada cidade, cada estado, cada nação, todos debaixo do sangue do cordeiro, visita, Pai, o executivo e legislativo e o judiciário a nível federal, distrital, estadual e municipal, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, visita, visita esta nação, visita esta nação, visita esta nação, em nome de Cristo Jesus, visita esta nação, Deus, em nome de Cristo Jesus, visita, 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 visita o Brasil agora, visita as vidas, visita, Pai, os hospitais, visita as clínicas de recuperação, visita, meu Deus querido e amado Pai, aos locais altos dessa nação, visita esta nação agora, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, visita, 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 visita o Brasil, Pai, transforme o Brasil, Pai, visita os locais do executivo e legislativo, o judiciário, Pai, que seja provado aquilo que vem do Senhor, que não seja provado aquilo que seria maldição, Pai, visita as hostilidades, instituições pelo Senhor, políticas, civis, militares, equis sociais e policiais, aniversário federal, estatal e municipal, agora, Pai, visita, em nome de Jesus, instituições viníquos, levanta os justos, Pai, guarda os seus, guarda os seus, guarda os seus, exalta os seus, coloca lugares altos dos seus, que sejam obedientes, fiéis, aliás, ao Senhor, em nome de Jesus, assim oramos, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória, amém. Amém, igreja, vamos orar aqui, eu vou orar por cada vida que colocou uma saudação, se tiver um pedido específico, pode citar aqui, ok, em nome de Jesus. Então, se você tiver pedido, pode ir passando, em nome de Jesus, tá certo? E mais uma vez, eu estou deixando aqui, essa oportunidade, se você quiser, se você quiser fazer uma semeadura no nosso ministério, aqui está a chave Pix, e vou estar orando também nessa questão financeira, em nome de Jesus Cristo. Amém? Para a gente acabar, as 18 horas, como foi programado, certo? Então, vamos lá. Eu vou estar orando aqui, Pai, eu oro por cada vida, que dê uma saudação, que esteve conosco todo o tempo, em algum momento, ou vai estar depois, a pastora Maria, o senador é a família dela, a Elisângela, a Barraza e a família, a Teola Avelar e a família, a Gilayda e a família, o irmito João Paulo e a família, a Flávia, a Barra e a família, a Valdir e a família, o Ricardo e a Carla e a família, o Cleiton e a Cris, e as duas filhas deles e família, a Luciana e família, a Leila e família, a Simone e família, a Julia e família, a Luísa Dourado e família, a Elisa Tavares e família, ó Deus, a Cleide, Marcelo e família, o André, Luiz e família, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu estou orando por essas vidas agora, vem sobre essas vidas agora, vem sobre essas vidas, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, também alguns pedidos aqui, específicos, Pai, eu quero orar, quero concordar com meus irmãos e irmãs em Cristo, a Ivani e família também, a pastora enorme e família, Deus abençoa, Pai, a Débora e família, Pai, a Cristiane e família, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, visita cada uma dessas vidas agora, todo e qualquer, amarra o gênero, a grilhão, toda certa, uma liga que seja removida, Pai, todo impedimento que foi colocado pelo inimigo, que seja desfeito agora pelo teu poder, a da saúde física e espiritual e emocional sobre cada vida, agora a Luciana citamos aqui, e ela pede pela família dela, Deus, em nome de Cristo Jesus, pelos filhos dela, pela mãe dela, abençoa, abençoa, pedindo também da Girlay, de Pai, peço oração pelo meu filho Antônio Leonardo, abençoa Antônio Leonardo, tê-lo, oração pela família, em especial pelo filho Noá, abençoa, ô Noá, em nome de Jesus, a Simone, pela convenção da família e da mãe dela, Pai, em nome de Jesus, todo e qualquer impedimento seja desfeito agora, Pai, tudo que foi colocado pelas trevas, contra essas vidas é desfeito agora, toda seta, toda palavra, toda imprecação, todo esse conjuro, estão sendo removidos agora, pelo teu poder, em nome de Jesus, Pai, também oro pelas finanças, pela semeadura, alguém que fez antes, alguém que está fazendo agora, Pai, eu lembro da tua palavra, e a tua palavra nos fala, de Aterronômio, capítulo 8, verso 18, eu quero ler aqui, estou orando a sua palavra, estou orando já a resposta, está escrito assim, pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque ele é quem dá força para conseguir riquezas, Pai, eu declaro, que o Senhor dá força para cada vida, para conseguir, para adquirir riquezas, eu oro também a sua palavra em Jó, capítulo 22, verso de número 28, onde está escrito, se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos, você projeta, e Deus abençoa, a luz brilhará nos teus caminhos, oro também a sua palavra, segundo Corinthians aqui, Pai, eu quero orar, declarando a sua palavra, de prosperidade financeira, sobre as vidas agora, o Senhor diz assim, pois vocês conhecem a graça, o nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, fez pobre para que sua riqueza, vocês se tornassem ricos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu quero declarar a tua bênção, sobre as finanças de cada irmão, sua palavra declara, cada irmã, que o Senhor é que, da semente, é o que semeia, eles estão semeando, o Senhor é que Deus, é que Deus semente, meu Deus querido, e amado Pai, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, o Senhor é que Deus semente, estão semeando, em terra fértil, e vai haver grande multiplicação, mil vezes tanto, eu declaro, em nome de Cristo Jesus, Pai, desta administração, todo o lixo seja removido, levado com os dejetos desse lixo, para onde quis determinar, junto com os demônios, perterritoriais, muitos espíritos, são mulheres que se alimentavam desse lixo, vão embora agora, em nome de Jesus, todo o lixo na casa de cada irmão, de cada irmã, que estamos vendo agora, e verá depois, agora seja removido, Pai, envia anjos, para queimarem, para atirarem, se há alguma coisa escondida, algum objeto, como ponto de contato, Pai, que seja removido pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo, Pai, também estamos aqui, atendendo o pedido, meu Deus, queridos irmãos, aqui o Fóral do Brasil, aqui o Ricardo e a Carla, pela conversão da família, Pai, a família vai se converter, todo o decreto, desfavorável, é tirado, é removido, todo o espírito de religiosidade, que estava nessas vidas, nessas famílias, cada um de nós aqui, que tem família e parentela, não convertida agora, toda a cegueira espiritual, caia por terra agora, toda a cegueira espiritual, caia por terra agora, toda a cegueira, que o diabo colocou nos olhos, colocou o tapão nos ouvidos, agora seja removido, aquilo que está lá, em 2 Coríntios 4, 4, que o Deus desse século, cegou o entendimento deles, retiramos, em nome de Yeshua, Ramachê, Jesus Cristo, Messias, retiramos, ó Pai, essa cegueira espiritual, eles ouvem a tua voz, venham para Jesus, idolatria, solte, ocultismo, solte, perversão de sexual, solte, pato de sangue, solte, solte doença, enfermidade, solte essas vidas agora, doenças físicas, doenças, psicosomáticas, solte agora, haja libertação e cura sobre essas vidas, em nome de Jesus, amém, e para agora de Deus, assim, todo o lixo é levado embora, Pai, eu te peço agora, renova-nos em ti, renova-nos a amadura espiritual do Senhor em nós, fortalece cada um de nós, o Senhor da força do seu poder, renova agora, Pai, cada peça da armadura, coloca teu brilho, Pai, sinto da verdade, coraça, da justiça, sapassa, preguiça da evangelha da paz, escuro da fé, capacidade da salvação, espada do Espírito, recebemos o brilho do Senhor, o renovo do Senhor sobre nossas vidas, e te adoramos, Pai, me dizemos, o Senhor, toda honra, toda glória, são o Senhor, eu oro para que seja retido, tudo que foi aqui ensinado, Pai, cada vida tenha, esse depósito, esse depósito seja ampliado, posso passar por outras pessoas, posso ser agente de transformação, se já tem, o instante que a sessão seja ampliado, se não tem, meu Deus, que lhe mande, Pai, que receba do Senhor a unção, eu quero declarar agora, sobre cada vida, receba a unção de Deus sobre a sua vida, como intercessor profético, como intercessora profética, como casal de intercessão profética, como família de intercessão profética, como ministérios proféticos de intercessão, em nome de Jesus Cristo, e pela glória de Deus, assim é, amém, amada igreja viva de Jesus, glórias a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo, se precisar deixar alguma observação, deixe aí, que nós estaremos, na medida do possível, respondendo, eu vou estar observando os comentários, que você poderá colocar aí, no próprio vídeo aí, no próprio YouTube, se você não tem o contato do Ministério, e nós vamos estar respondendo, em nome de Jesus, eu vou agora, descansar uns cinco minutos, e vou fazer uma live, com um desses assuntos aqui, só um desses assuntos, lá no Instagram também, se você quiser estar lá, no Instagram, Eduardo J. D. Santos, deixa eu colocar aqui, arroba, Eduardo J. D. Santos, eu vou falar, porque que nós intercedemos, só aquele tópico lá, para dar um gostinho, para quem não participou aqui, e depois eles poderão, eles poderão aí, ter inteiro aqui, pelo YouTube, glórias a Deus, obrigado, professor Eduardo, Deus abençoe, eu que agradeço, Ricardo, Carlos, mais amados irmãos e irmãs, cada um dos nossos amados aí, que tempo precioso, isso aqui foi uma primeira experiência, fazendo um seminário resumido, e eu percebi que dá para fazer, e vamos repetir com outros assuntos também, vamos repetir aí, em nome de Jesus, Luiz Anjo, então eu posso testar a sair, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 Julião, glória, glória a Deus, Deus é poderoso, amém? Então, conforme combinasse, terminamos às 18 horas, vai dar às 18 horas agora, então eu quero agradecer, de coração mesmo, a cada um dos meus amados irmãos e irmãs, que estão conosco ali, na intercessão da madrugada, vamos estar na intercessão de madrugada aqui, às meia-noite em ponto, já no vigésimo oitavo dia, próximo já dos trinta e um dias, que é o nosso propósito, o Deus vai dar a direção, qual horário vamos fazer, depois não será esse mesmo horário, mas faremos, a Elisa, receba a salvação da sua família, em nome de Jesus Cristo, toda a barreira está removida, e eles vão ser salvos, em nome de Jesus, amém? 18 horas vamos adorar a Deus, para nós te adoramos, a virada do dia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, e agora damos a ti, em nome de Jesus, amém? Quero deixar meu grande abraço, nos veremos em breve, é você que se você puder acompanhar, a meia-noite teremos, a nossa live da madrugada, aqui de oração, meia-noite, e o culto amanhã às 18h30, online, que você poderá ver em um momento, ou em outro momento, vai ficar disponível. Um grande abraço também, a irmã Simone aqui, Deus abençoe poderosamente, e os demais, abraço, que Deus continue, nos guardando, e nos orientando em tudo, para a guarda dele, em nome de Jesus, até breve. Então, vamos tirar aqui, que Deus te abençoe grandemente, um grande abraço, em nome de Jesus, amém.